Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A Presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Do senhor Henrique Rocha Sola, chefe do 1º Departamento de Polícia Civil. Do senhor Marcelo Armstrong da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Sindipol, representando José Maria de Paulo, presidente. Do doutor Marco Antônio de Paula Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, Sindepo Minas. Do senhor Bertone Tristão, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, diretor da Federação Interestadual dos Trabalhadores Civis da região Sudeste, também representando. Aparecido Lima de Carvalho, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Civis da região Sudeste. Dos trabalhadores policiais civis da região Sudeste. Do senhor Bruno Figueiredo Viegas, vice-presidente regional Sudeste da Confederação Brasileira, dos trabalhadores policiais civis Cobra Pol. Do senhor Valério Schettino Valente, diretor de organização sindical da Nova Central Sindical de Trabalhadores de Minas Gerais. Da senhora Aline Rízes dos Santos, diretora de comunicação social da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis. Do senhor Hugo Arruda, delegado regional Noroeste. Do doutor Arlen Bahia, delegado regional Sul. Do doutor, doutora Fernanda Rezende, delegada da Delegacia Adida ao Juizado Especial. Do doutor Aloysio Daniel, delegado de Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária. Da doutora Flávia Portes Teixeira, coordenadora do primeiro departamento. Do senhor Mauro Adriano Moutinho, conselheiro da Federação dos Policiais Civis do Sudeste. O presidente se informa aos presentes que, coincidentemente, nós estamos em processo de votação no plenário, que, inclusive, há projeto de iniciativa deste parlamentar na pauta, em segundo turno, de um projeto que visa auxiliar tanto a Polícia Civil e a Polícia Militar no cadastro dos guardadores de carros, lavadores e, obviamente, dos chamados flanelinhas da turma que pratica extorsão à luz do dia. Portanto, no momento que esse projeto for entrar em votação, nós vamos ter que suspender a reunião, porque é de autoria deste parlamentar, não ficaria bem para que a gente pudesse estar aqui presidindo a comissão e se ausentasse do plenário no processo de votação. Bem como os outros quatro projetos que estão na pauta, que tratam da revisão geral anual dos servidores do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e da mesa da Assembleia. Lembrando aos policiais civis que aqui se encontram, que durante o processo de votação dessas matérias de revisão, nós chamamos a atenção para o conjunto de deputados desta Casa, informando que há quatro anos os servidores do Poder Executivo não têm sequer a revisão geral anual, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Então, eu tenho feito essa fala constantemente aqui no plenário da Assembleia. Na semana passada, eu fiz retirar de pauta, através do requerimento de minha autoria, o projeto da Defensoria Pública, onde visava uma reposição de 8% nos salários dos senhores e senhoras defensoras. Quem acompanhou a votação na CCJ viu que nós apresentamos um requerimento e retiramos de pauta. A Defensoria esquece que é um órgão do Poder Executivo. E se os demais servidores do Executivo não estão tendo revisão geral anual, não seria a Defensoria Pública também, que iria ter 8% de revisão nos seus vencimentos. A Defensoria está em uma situação muito cômoda, no modelo híbrido. Ora, quer se portar como membros de poderes. Então, hoje eles já enviam projeto de lei, tem autonomia para enviar projeto de lei para a Assembleia. E, neste momento, não se trata de nenhuma revisão do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas sim dos servidores. A da Assembleia me parece que é 2,68%, do Judiciário me parece que é 3%, ou seja, são revisões dos servidores. Então, nós entendemos que não era o momento da Defensoria. E eu já disse claramente aos defensores, se aqui não tem deputado para falar isso para eles, se outros deputados não querem falar isso para eles, eu tive a iniciativa de falar. Vou deixar para o ano em que vem, em que pese os membros da Defensoria não terem saído aqui satisfeitos com a nossa posição, mas eu acho que a conta agora tem que ser pensada no todo, tem que ser dividida com todos. E o sacrifício será de todos. E, principalmente, nesse governo que se avizinha. Então, eu quero deixar isso claro, a nossa posição. Nós participamos efetivamente de todas as lutas salariais com os demais sindicatos, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros militares, do sistema prisional, e nós sabemos o quanto há dificuldade de não ter a reposição da perda inflacionária. Então, eu queria só deixar isso aqui consignado, para que todos tomassem conhecimento, inclusive da nossa iniciativa de retirar o projeto da Defensoria Pública, que tratava de uma revisão geral referente de 2016 e 2018, da ordem de 8%. O presidente se informa aos presentes que foram provocadas para essa reunião, através de iniciativa do Sindicato dos Escrivães. Antes de dar início à audiência, o presidente se informa ao recebendo as seguintes correspondências. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Ativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 9.406, 9.838, 10.080, 10.228, 10.343, 10.938 de 2018, 10.084, 11.041, 11.097, 11.287 de 2018. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater as mudanças do quadro de pessoal das delegacias de plantão da Polícia Civil, de plans 1, 2, 3 e 4, em especial quanto à significativa redução do número de discos de vães nas referidas unidades. O presidente se informa ao recebimento do ofício, datado de 30 de outubro de 2018, com o seguinte teor. Informamos a vossa excelência que a situação vivenciada pelos escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que se encontram lotados nas 24 delegacias de área, distritos subordinados a seis delegacias regionais da circunscrição do primeiro Departamento de Polícia Civil de Belo Horizonte, é de extrema gravidade, entre outros fatores pela carência de efetivo, que vem comprometendo não somente a continuidade, ainda que em padrões mínimos, na prestação dos serviços, mas também a saúde física e mental dos ocupantes da carreira policial em questão. Os escrivães de polícia que elaboram o regime de expediente nos 24 distritos policiais de área totalizam-se, em sua plenitude, aproximadamente 40. A média, portanto, é inferior a dois escrivães de polícia por distrito. Ainda assim, em alguns casos relacionados a afastamentos, licenças e aposentadorias, existem distritos policiais que contam tão somente com o escrivão de polícia, para onde, segundo normas de funcionamento da própria Polícia Civil, deverá haver a lotação de até seis. São os casos da terceira e quarta delegacia regional, centro e terceira delegacia da regional sul. Primeira delegacia da regional barreiro e terceira delegacia regional noroeste. Entre outros casos, em vista da proximidade das aposentações, inclusive de escrivães de polícia, já que se encontra um exercício continuado, além de outros fatores, haverão baixas nas delegacias de área da regional leste e venda nova, além das já anteriormente citadas. E na primeira, DPC Sul, que atende uma demanda muito grande frente às condições de trabalho que já se apresentam. As soluções impostas pela administração do primeiro departamento de Polícia Civil, desta capital, não contemplam a priorização de efetivo de escrivães de polícia para a lotação das delegacias de área, na medida em que não buscam, através de gestões, frente à administração superior da Polícia Civil de Minas Gerais, agregaram escrivães de polícia lotados em outros departamentos, ou mesmo que se encontrem em desvio de função e poderiam serem realocados para o desenvolvimento das atividades finalísticas. Pelo exposto, frente à ausência de condições para a prestação de serviços da Polícia Civil, de forma humanizada, por parte dos servidores que, em regime de expediente nos 24 distritos subordinados a seis delegacias regionais de Polícia Civil, no primeiro departamento de Polícia Civil desta capital, constatadas por esta entidade sindical. Solicitamos ações legislativas nesta Comissão de Segurança Pública da LMG, no sentido de apresentação de requerimento, confide e convocação de audiência pública, para debater a caótica situação vivenciada pelos escrivães de polícia nos 24 distritos da Polícia Civil de Belo Horizonte. Confide que seja encontrada solução para o grave problema que, para o qual, inexistindo gestões, ocasionará, num futuro bem próximo, o colapso do funcionamento das unidades. Respeitosamente, Bertone Tristão, presidente do SINDEP-MG. O ofício foi dirigido à presidência desta comissão. Quero aqui cumprimentar o senhor Bertone Tristão pela iniciativa. Quero cumprimentar aqui a todos os convidados, especialmente os delegados de polícia que aqui vieram para esta audiência pública. Nós acatamos aí a sugestão da semana passada, uma vez que o senhor Henrique Sola se encontrava de férias, e adiamos a audiência pública. Quero agradecer aqui a presença do doutor Carlos Capistrano, que neste teatro representa o doutor João Atacírio Neto, e eu acho de fundamental importância. O doutor, o senhor Bertone, ele foi muito sincero, muito transparente no conteúdo do seu ofício, quando provocou a Comissão de Segurança Pública, e nós entendemos que é preciso buscar uma solução. Coincidentemente, na semana retrasada, nós estivemos fazendo a visita ao Hospital da Polícia Civil. E lá constatamos, pelo próprio diretor do hospital e os médicos que lá se encontravam, o número de baixas do serviço policial, de afastamento do serviço policial, inclusive o senhor Marcelo Armstrong estava lá também, o representante da Associação dos Delegados também lá se encontrava, o inspetor Zé Maria de Paula também lá se encontrava, e lá ficou claro o grave problema de saúde de policiais civis, pela carga horária de trabalho, pelas situações vivenciadas da atividade própria de policiais civis. Então, não é apertando ou sobrecarregando a atividade, o trabalho desenvolvido pelos escrivães de polícia, que nós vamos buscar uma solução em termos de segurança pública. É óbvio que nós precisamos ter por parte da chefia de polícia civil um aperto maior no governo. Quem cobra efetivo da polícia civil é o chefe da polícia civil. Ele é assessorado pelos seus delegados, chefes de departamentos e delegados regionais, para demonstrar a escassez do efetivo e levado, um documento obviamente consolidado, com a presença, inclusive de reuniões do próprio Conselho Superior da Polícia Civil, e ele demonstrado a falta do efetivo. E o que nós estamos vivendo hoje é claramente isso. Nós deparamos agora recentemente, aqui eu falo também da Polícia Militar, onde nós tivemos o escárnio de comandante regional da Polícia Militar no sul de Minas de escalar um policial militar sozinho, num destacamento, para servir de presa fácil para a nova modalidade que se instalou no Estado chamado Novo Cangaço, para ser abatido pelo Novo Cangaço. Nós sabemos que os senhores delegados e delegadas querem fazer a polícia civil funcionar, querem dar uma resposta à sociedade, mas para isso também é preciso dizer a verdade ao governador do Estado. Se o governador do Estado não tem a sensibilidade, é preferível que feche portas de delegacia e mostre. Olha, essa delegacia foi fechada por falta de efetivo, é preciso ter coragem. A coragem do servidor público, ela deve ser demonstrada com base, realmente, em depois que fez todos os recursos ali, tentou todas as estratégias, todos os recursos. Não foi possível atender a população de forma eficiente, não vai fazer igual ao coronel da Polícia Militar, de escalar um soldado num destacamento sozinho, e o pior, sem rádio e comunicação ainda, isolado do ponto de vista da comunicação, que é algo crucial na atividade policial. Não é segredo para ninguém que os escrivães da Polícia Civil são chamados, os bastidores de quê? De escravães. Todos eles têm esse nome dentro da Polícia Civil. Isso é um jargão que é feito, que é falado, que é dito nos quatro cantos da Polícia Civil. Bom, mas esse jargão, ele também tem um limite, ele tem um limite a ser suportado. Então, por mais que o doutor Henrique Sola, chefe do primeiro departamento, ele queira realocar recursos e fazer as delegacias funcionar, e obviamente a gente tem que louvar a iniciativa, mas é preciso, antes de mais nada, pensar na questão humana, nos recursos humanos que se tem à disposição. Eu tenho absoluta convicção que não é necessário, e eu fui relator de todas as últimas leis orgânicas da Polícia Civil, todas elas, eu fui relator aqui na Comissão de Segurança Pública ou Administração Pública. Desde a Lei Complementar 84, onde nós extinguimos cargos de carcereira e transformamos no cargo de agente de polícia nível T, acabamos com o quadro suplementar que asfixiava a Polícia Civil, senão hoje os senhores e senhoras delegadas não estariam aqui ocupando esses cargos, e isso aconteceu lá em 2005, depois fui relator da Lei Complementar 113 de 2009 e depois fui relator da Lei Complementar 129 de 2013. Se nós pegarmos os efetivos previstos nessas leis orgânicas da Polícia Civil que estão lá determinadas, nós vamos encontrar um déficit de efetivo enorme de delegados, de médicos legis, de peritos, de investigadores e de escrivães. Mas de escrivães nós sabemos que a conta fica mais difícil de fechar por causa dessa sobrecarga, porque a função desenvolvida por eles é, na verdade, inclusive, uma função que muitas vezes substitui a presença do próprio delegado de polícia. O delegado de polícia, do ponto de vista da lei processual penal, precisaria acompanhar todos os flagrantes de perto. Eu não sou um deputado estranha à atividade policial. Eu não sou um deputado que caiu aqui de paraquedas nessa comissão sem saber exatamente o que se discute sobre segurança pública. Então, se o escrivão de polícia que está lá em Espinosa, se ele está lá em Espinosa, e o delegado está lá em Janaúba, porque eu também conheço o Estado igual a palma da minha mão, e o delegado não pode deslocar até Espinosa, quem é que vai conduzir esse flagrante? Quem é que vai redigir, tomar esses depoimentos? É o escrivão, é o longa-manos do delegado que certamente vai fazer isso com muita experiência, com muita dedicação, com muito empenho, mas é preciso pensar nesse servidor, não aqui numa, numa, eu diria, num embate. Viu, doutor Henrique Sola? Não é num embate, doutor Capistrano, não é num embate. O ofício, vou repetir aqui, o ofício elaborado pelo senhor Bertone de Tristão, foi extremamente respeitoso. Ele está aqui buscando um debate para busca de uma solução, mas em que os escrivães não sejam e não continuem sendo burros de carga, porque o nome escravão, ele já, já tem essa, essa pecha de ser escravão. Agora, burro de carga, não, porque o cidadão fez um concurso público para trabalhar tantas horas por dia, e tem o edital, o edital foi feito, e a administração pública, ela é regida por princípios, e o primeiro princípio que é norteador da administração pública é a legalidade, é a impessoalidade, é a moralidade, é a publicidade, é a eficiência, e é também, deputado João Leite, conforme a nossa Constituição Estadual, razoabilidade. Eu acho que esse princípio na administração pública é preciso ser colocado. Então, se o chefe da Polícia Civil não conseguiu convencer, e esse chefe da Polícia Civil, com todo o respeito que eu tenho, o senhor, doutor Capistrano, e o senhor está sempre vindo aqui, muito diferente da figura do senhor João Atacirio Neto, que eu nem eu nunca vi. Tem quatro anos de mandatos aqui nessa casa, sou um dos deputados mais presentes aqui, falo isso porque está ao meu lado e o deputado João Leite também, que é um deputado extremamente presente. Eu nunca vi esse chefe da Polícia Civil. Ele não aparece em lugar nenhum. Ele não vem aqui na Assembleia, ele nunca botou o pé na Assembleia. botou o pé na Assembleia. É ele que tem que chegar perto do governador e falar, governador, não tem jeito. Esse efetivo que nós temos aqui, nós não suportamos. Nós temos que fazer o seguinte, ou então ele toma a decisão. Da mesma forma que tomou a decisão de fazer o plantão regionalizado, que eu fui contra, porque prejudicou demais a integração das forças policiais, lá feita, lá atrás, no governo passado, não foi nesse governo, porque então, né, e naquela época, deputado João Leite, ele até é vereador, o delegado hoje é vereador, lá em Varginha, estou tentando lembrar o nome dele. Doutor Celso Águila. Mandou para a Assembleia, para a Comissão de Segurança Pública, Vossa Excelência era presidente, criou o plantão regionalizado, e alegando que a situação dos delegados era uma situação X, que os delegados não poderiam trabalhar mais do que isso. Eu quero ver essa mesma postura, essa mesma autoridade do Conselho Superior, do chefe da Polícia Civil, do adjunto, do superintendente, de falar, olha, nós não podemos tratar os nossos escrivães dessa forma. Nós temos que tratar de forma diferenciada. Nós temos que respeitar a lei, temos que respeitar a carga horária, e é nesse sentido que a gente gostaria de ouvir aqui os nossos convidados. Deputado João Leite, os escrivães nos provocaram, eles estão corretos, estão sobrecarregados, e a solução encontrada ainda não é a melhor, pelo menos ao que nos parece aqui. Mas nós vamos ouvir as autoridades que aqui foram convidadas, inclusive o chefe de departamento e o superintendente se encontram aqui. Mas é preciso pensar no ser humano. Olha, eu acabei, doutor Capistrano, de concluir uma pós-graduação lá na Fundação João Pinheiro em gestão e administração pública. E, pelo menos, umas cinco disciplinas do curso, ela é focada nessa questão do gerenciamento de recursos humanos, nessa valorização, nesse olhar diferenciado. Nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Nós não podemos achar que nós vamos resolver todos os problemas sobrecarregando os nossos recursos humanos. Porque o que a gente tem de mais valioso em qualquer instituição, em qualquer empresa, organização, é o recurso humano. Computador não digita sozinho, mouse não anda sozinho, algema não anda sozinha, arma não anda sozinha, viatura não anda sozinha, intimação não chega sozinha, armas não são carregadas sozinhas, dirigências não são feitas sozinhas, nós precisamos do ser humano, nós precisamos do delegado para presidir o inquérito, para dirigenciar, para apontar, para ir no local de crime, para acompanhar o perito, para orientar o escrivão na hora que ele estiver assessorando o delegado. E nós precisamos do investigador para colher as provas, do perito para fazer a perícia, do médico legista, mas precisamos do escrivão, mas precisamos dele inteiro. O caco baixando lá, porque seria muito mais fácil, porque se há que continuar a pressão em cima, daqui a pouco o que vai acontecer com os escrivães? Vai aumentar aquela estatística, Bertone, Marcelo, aquela estatística colocada, que eu vou até pedir à minha assessora, que desça, que traga aqui a cópia, Flávia, do relatório, do relatório de visita ao Hospital da Polícia Civil. Está consolidado e vocês terão cópia, os senhores e as senhoras terão cópia do relatório. Quem nos trouxe a informação? O diretor. E ele fala do número de baixas. Eu não sei se a palavra adequada é absenteísmo, não é? É esse afastamento do serviço operacional, da atividade fim de polícia, pelo por exatamente para os problemas de saúde e sobrecarga de trabalho, faço com o quê? Saúde. Porque lá, eu particularmente sou um trator para trabalhar. Eu sou um trator. Eu cobro muito. Mas eu tenho hora que eu chego para os assessores e falo, olha, agora eu tenho que segurar a ponta. Porque senão, você não consegue estudar, você não consegue ter um lazer com a família, você não consegue ter vida social. por mais que a gente goste, por mais que a gente identifique com a organização, com a instituição, nós precisamos de outras tribos lá fora. Nós precisamos conviver lá fora socialmente e não é com a sobrecarga. Eu, há pouco tempo atrás aí, eu quero até resgatar esse vídeo e parece que tem uma Ceflan, uma Deplan, agora mudou o nome, lá do Barreiro, que estava assim em condições subhumanas. Viu, Bertone? Nós vamos fazer uma visita lá. Viu, doutor Marco Antônio? Tem uma Deplan lá no Barreiro, disse que a coisinha estava horrorosa, porque aí você tem as condições de trabalho. Como é que estão os computadores? Como é que estão as mesas? As cadeiras? Tem cartucho de impressora, tem papel aquário, está tudo lá. O governo tem providenciado tudo isso, está tudo funcionando direitinho, o banheiro é limpo, adequado. Então, se essas condições de trabalho não são boas, como é que a gente vai apertar demais o servidor? Então, a gente tem que ter essa noção. E a minha, o meu encaminhamento aqui, eu queria deixar claro, o doutor Carlos Capitano, o doutor Henrique Sola, é no sentido da preocupação com o nosso recurso humano. Porque se apertar demais, o cidadão vai lá, no hospital da Polícia Civil, vai no médico conveniado, e fala, olha, eu estou sobrecarregado, eu não estou aguentando a carga horária de trabalho, aí baixa, aí piorou, aí piorou, aí o que estava ruim piorou, porque aí, ah não, aqui só tinha dois escrivães, ou duas escrivães, agora só tem uma, por quê? Porque a mão não baixou, pediu a licença porque está estafada, porque não está aguentando. Então, e essa é uma linha, é uma linha tênue, então é preciso a gente ter um pouco de tato, de atenção, e até mesmo de diálogo, porque às vezes as coisas estão ruins no setor de trabalho, mas uma reunião fraterna, um diálogo, um pedido de colaboração, mas de diálogo, e de sugestões, e isso funciona melhor, isso funciona melhor. eu lido muito aqui com as atrocidades da Polícia Militar, e a gente vai aprendendo muito, e vai entendendo que não consegue, a ferra e fogo, não se consegue tirar o melhor do trabalhador, a gente tem, a administração pública, tem princípios, tem leis para ser seguidas, mas a ferra e fogo, nós não conseguiremos, né, extrair, do trabalhador, da Polícia Civil, chamado Escrivão de Polícia, ou Escrivão de Polícia, o melhor, para os trabalhos serem desenvolvidos internamente, da Polícia Civil. Eu quero deixar claro que aqui, todo o nosso empenho, né, nós fomos renovados agora nas urnas para mais quatro anos, quero deixar aqui aos senhores delegados, às senhoras delegadas, né, aos senhores policiais civis, escrivães, investigadores, espetores, que aqui se encontram, que nós teremos um mandato difícil pela frente, e os senhores podem contar comigo aqui, na defesa da instituição, para o que der e vier. Nosso mandato está a serviço de vocês, mas eu peço encarecidamente que a gente tente fazer o melhor com o nosso público interno. Porque se a gente não buscar o melhor, nós vamos ficar numa queda de braço interna e a Polícia Civil não vai ser unificada. A Polícia Civil foi estraçalhada neste governo. A Polícia Civil foi arrebentada neste governo. Eu não sei, doutor Capistrano, o senhor é um superintendente que, pela perspectiva desse governo aqui, o senhor está durando até muito. Está durando até muito. Porque esse governo que já trocou de superintendente, de chefe de Polícia Civil e de adjunto, não foi brincadeira. Tamanho foi a ingerência política dentro da Polícia Civil. Que eu sou o contrário. Sou o contrário a essa interferência, essa ingerência da forma que foi feita neste governo. Então, o senhor está de parabéns disputar esse tanto tempo no cargo. É sinal que o senhor tem feito algo assim de valioso para a instituição. Porque eu sei quantos passaram. Eu sei quantos chefes de Polícia Civil passaram. E isso arrebenta com a Polícia Civil. Porque o chefe não consegue sequer implantar uma diretriz de trabalho. Ele planeja, ele reúne chefes de departamento, reúne o Conselho da Polícia Civil, Conselho Superior, reúne regionais, mas ele não consegue sequer implantar uma diretriz. Por quê? Porque o governo foi trocando, 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 trocando. O governo péssimo, o governo horrível. Eu acho que não precisa nem falar mais desgoverno, porque o cidadão já disse, as urnas disseram, e disseram numa firmeza tamanha, disseram, os senhores delegados e principalmente o chefe de departamento e os membros do Conselho Superior da Polícia Civil têm uma responsabilidade enorme de unir. Mas se servir de algo para consolo, fica tranquilo, porque isso não ocorreu só na Polícia Civil, não. Eles estraçalharam a Polícia Militar, o bombeiro, o sistema prisional, eles saíram, destruíram, foi tudo. Polícia Militar tem dois coronéis, três coronéis petistas lá que o estrago lá vai levar pelo menos três décadas para recuperar a cicatriz. Pelo menos umas três décadas dentro da Polícia Militar. tamanho foi estrago e a ingerência da ideologia partidária que eles cooptaram. Então, nós temos um trabalho enorme pela frente da Polícia Civil. O governo já está colocado, não será isso mais. Agora, os senhores têm que pensar agora na instituição Polícia Civil, nos policiais civis. Instituição sem o servidor não é instituição. Então, o cerne da questão é o servidor. Servidor bem, o servidor satisfatoriamente remunerado, melhores condições de trabalho, sem sobrecarga de trabalho, qual que é o resultado? Melhor prestação de serviço à sociedade, que é quem nós devemos satisfação. Eu e todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Nós devemos satisfação à sociedade. Então, é preciso, nesse momento, pensar na instituição Polícia Civil. Esse governo já era. Esse governo acabou. Vamos pensar agora no que nós temos de extremamente valioso, que são os policiais civis. Sejam eles escrivães, investigadores, delegados, peritos, médicos, legistas, ou seja, os administrativos. Vamos pensar em todos eles, porque é eles que realmente nos interessam. A presidência, por força de roteiro aqui da comissão e por ter sido provocado pelo sindicato, vamos passar a palavra ao senhor Bertone Tristão, que é o presidente do SINDEP, e eu vou, desculpe aí a nossa delonga, eu só vou pedir aos senhores só esse momento, que no momento que for votar o projeto, lá é uma votação rápida, a gente dá uma pausa, votamos o projeto, e até é bom que os demais deputados retornam à comissão de segurança. Vamos passar a palavra ao senhor Bertone Tristão, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais. Bertone, você tem algumas fotos para serem exibidas aqui, não é? São os anexos das inspeções sindicais e também os relatórios que foram feitos a partir das visitas das unidades, que foram encaminhados para o Aloysio, aqui na comissão ontem, ele falou que se disponibilizou inclusive a apresentar os slides aqui, para que a gente possa... A gente só vai economizar um pouco o volume, para a gente, eu queria que você pudesse compilar aí uma apresentação daqueles mais importantes, que de forma tal que exemplifique uma situação que ela atenda às demais 24 unidades, ou seja, dos casos que estão acontecendo, para a gente não ficar muito longe. Ok? O senhor tem a parada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, para nós é uma honra, uma grata satisfação, temos sempre aqui no amigo, Sargento Rodrigues, um grande parceiro para as demandas que são da Polícia Civil, principalmente aquelas que encontram ressonância naquilo que a categoria almeja, que às vezes é uma melhor condição de trabalho, dificilmente a gente vai discutir agora que reajuste salariais nos próximos anos, a gente não vende ilusões para a nossa categoria, mas aquilo que é possível, que é demandar às vezes os órgãos da administração para a gente poder atender da melhor forma possível, a gente tem feito. E, no caso aqui, não foi muito diferente, não. Nós fomos procurados por escrivães de polícia lotados nas quatro deplans, antes chamávamos de Ceflans, Centrais de Flagrances, recentemente mudaram a terminologia dos órgãos, eu acho que isso até é um equívoco, porque cria uma dificuldade na população em ter a referência no serviço público, isso poderia ser uma medida revista a nosso ver, e esses escrivães nos relataram que estariam sendo alvos de discriminação por parte da administração do primeiro departamento, no planejamento... Vou ter que suspender para votar. Não, sem problema. Ok? É melhor que a gente vote e depois a gente vem definitivo. Estão suspensos os trabalhos... Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. Eu peço desculpa aos senhores e senhoras, mas quem quiser aproveitar e tomar um cafezinho enquanto a gente vota lá. Ok? Então, só contextualizando, a partir do momento em que nós fomos demandados pelos escrivães de polícia que sentiram-se ameaçados com a medida que era até então anunciada de forma oficiosa pela administração do primeiro departamento, e buscamos, inicialmente, uma tratativa com a administração a fim de que a medida fosse revista na melhor forma do interesse dos escrivães de polícia que seriam afetados pela medida, mas também, digamos assim, os outros profissionais que estavam em franca ameaça naquele momento. E nós tivemos uma boa acolhida junto ao chefe de gabinete da Polícia Civil, que é o responsável hoje pelas tratativas com as entidades sindicais. E a medida, no início, ela foi revista, ela não foi implementada na forma com que se pretendia. Aí fizemos as tratativas também com a autoridade que propôs a medida, no caso, o chefe de departamento aqui, que nos recebeu muito bem, e durante longa tratativa, que, creio eu, tenha durado seis horas, nós manifestamos a contrariedade com a medida, justamente em razão de quê, deputado? Hoje, os escrivães de polícia nas Deplans, e os outros servidores, porque são cinco equipes fixas, por cada Deplans, essas equipes fixas contam com um delegado de polícia, em média, dois escrivães, algumas com um, a depender de afastamentos, licenças, entre quatro a cinco investigadores, três, às vezes, dois, dependendo de licenças e afastamentos. e os escrivães de polícia, num primeiro momento, ao invés de tirarem uma média de quatro a cinco plantões noturnos por mês, e seis plantões diurnos, tirariam entre oito a nove plantões noturnos e manteriam, aproximadamente, os mesmos plantões diurnos. Todos nós sabemos que o plantão noturno, ele exige mais do organismo da pessoa humana, que é o servidor público. E entendemos que a medida era discriminatória, porque você precarizaria a condição daquele escrivão de polícia que permaneceria, já que ele teria intervalos de folga menores, mais plantões noturnos, em relação às demais carreiras como os escrivães, os investigadores e os delegados. Em que pese o argumento de que obedeceria o que está previsto na lei orgânica, que são as 40 horas semanais, sem distinção entre período noturno e diurno, nós entendemos que a medida é desproporcional e não é razoável, porque estaria penalizando aqueles que já se encontram em uma situação caótica. E, frente a isso, ao invés de buscarmos uma tratativa no sentido de justificar essa remoção, que, ao nosso ver, se daria até de forma ilegal, porque o que se pretendia de início era fazer remoção de servidor com base em ofício de apresentação. Isso aí tem norma da Polícia Civil que versa que o servidor deve aguardar o seu ato de remoção na unidade e é privativa do chefe de polícia. Então, não foi, pelo menos, a nossa tratativa inicial com a autoridade que propôs a medida impossibilitou que isso viesse a se efetivar no primeiro momento. Lembrando que isso se deu em período eleitoral antes do resultado das eleições do primeiro turno, em que consta, inclusive, meu amigo Valente, um parecer da AGE que proibia a remoção de servidores nesse período eleitoral, o que talvez tenha adquirido algum caráter de retaliação ao nosso sindicato, porque são quatro diretores da nossa entidade sindical lotados das leplanas. Inclusive, esse aqui que o Buss fala que hoje, desde outubro de 2017, possui a liberação sindical pela Federação dos Policiais e visto que atendemos todos os requisitos e essa é uma opção de Estado. Nos garante, por exemplo, a autonomia para vir aqui questionar uma medida que nosso entender é uma medida contraproducente para a administração e escravizadora dos escrivães de polícia que já se encontram em uma situação de semiescravidão. E o nosso objetivo, após, nesse início, ter cessado essa propositura que, para nós, foi uma ameaça bastante real, e isso já era dado até como certo que ocorreria, buscamos dar o foco de mostrar que, além da carência de efetivo que existe na Ceflans, existem condições de trabalho que foram retratadas nas inspeções sindicais que se aproximam das condições degradantes e subhumanas a que estão cometidos principalmente os escrivães e investigadores de polícia. Mas também, na escala menor, os delegados de polícia também, meu amigo Lobo Guará, que têm sofrido muito, porque antes eram dois por plantão, agora são um que tem que administrar a unidade, tem que, às vezes, tramitar os procedimentos. E aí, presidente, uma questão que foi colocada, que a gente concorda nesse diagnóstico do primeiro departamento, era a incapacidade dos distritos em concluir inquéritos no prazo hábil com réu preso. Esse era um problema. A gente tem, por exemplo, uma unidade que é a Quarta Centro, em que aportam mais ou menos entre 60 a 80 autos de prisão em flagrante que são remetidos da Ceflan 2 para a Quarta Centro. E, se um dos problemas arguídos era os expedientes que são encaminhados e a ausência de tempo para a conclusão pela escassez de recursos, seria uma alternativa viável que os delegados de polícia substituíssem os despachos de indiciamento, os despachos de ratificação de flagrantes pelo relatório conclusivo. Tornaria-se o inquérito policial uma peça menor, mais célere, e não desafogaria nos distritos. Por quê? Se o problema é excessivo, o número de APFDs para serem concluídos nos distritos, que sejam concluídos nos plantões. Mas essa solução de remover um quarto dos escrivães não diminuiria o problema dos distritos ou, se diminuiria, não diminuiria a contenta a ponto de resolver o problema e criaria o outro, que seriam eventuais afastamentos, inclusive exonerações. Pois alguns já se adaptaram à rotina dos plantões e não conseguiriam se adaptar ao retorno do trabalho em expediente. Outros que já estão no auxílio continuado, recebendo a mão permanência, que se forem removidos, já reúnem os requisitos de aposentadoria e, portanto, se aposentarão. Feito isso, nós fizemos o relatório, eu gostaria que, de repente, a comissão pudesse estar passando as fotos aqui, para mostrar que a prioridade deveria estar sendo discutir a melhoria de condição e o aumento de efetivo e jamais a remoção de escrivão de polícia. Então, nós temos aqui as mobílias em estados extremamente deteriorados, as carcerais aqui são ambientes insalubres, periculosos, esse aí é o local que é destinado aos policiais militares a fazer a ocorrência, na Ceflan 2. Então, a realidade das mobílias é essa daí, mobílias obsoletas, arcaicas, má gestão das unidades com objetos espalhados por todo lugar, ausência de fechadura e chaves nas portas, 12 escrivãs de polícia e investigadores. Mas isso ocorre por uma questão muito simples. A polícia civil, ela não reconhece, às vezes, o direito do servidor que trabalha na base. A gente tem que lidar com uma questão de uma maneira muito transparente aqui, que é a questão do descanso, devido, de acordo com as normas da CLT. Em nenhuma das Ceflans, eu disse bem, em nenhuma das Ceflans existe alojamento para o descanso. Mas, em todas elas, existe gabinete de delegado privativo com sofá-cama. E a gente, às vezes, é obrigado a dormir dentro de carro, sair aí para descansar de modo precário, desumano, enquanto não tem, não se trabalha uma possibilidade de construção dos alojamentos. em espaços físicos que já existem, já existem nas unidades, mas são mal administrados. Então, nós poderíamos resgatar a dignidade do servidor, às vezes, com a impossibilidade de discutir aumento de salário, discutir melhoria das condições de trabalho. Em todos os órgãos da segurança pública, polícia militar, SUAP, sócio-educativos, existe o respeito ao repouso noturno. Pode nascer ali, os agentes penitenciários, sócio-educativos, lá, tem o seu horário de descanso respeitado, e nós não temos isso. A gente tem que fazer isso de uma forma desumana. Às vezes, o servidor leva um colchonete que fica encardido, mais de um usa, e a gente não tem esse respeito. Então, nós precisamos, nas Ceflans, de chave em todas as portas dos cartórios e inspetorias, porque, inclusive, são os locais onde ficam guardados os bens apreendidos, que seriam os locais que deveriam ser até, inclusive, privilegiados. se tivesse que ter um local só no ADPLAN que tem chave com fechador na porta, não teria que ser o gabinete do delegado, teria que ser o cartório do escrivão, que é onde ficam lá os bens apreendidos. E esses armários é, assim, uma coisa deteriorada, porque a gestão de bens apreendidos na polícia inexiste, sejamos sinceros. E por que que inexiste? Porque é responsabilidade do escrivão. Essa caneta aqui do valente, se ele perder ela, ele só vai ter o prejuízo patrimonial. Agora, se essa caneta aqui estiver vinculada a um inquérito policial e o escrivão, por algum motivo, perder essa caneta, ele pode ter o cargo, perder o seu cargo e ser, inclusive, preso, condenado por peculato. Essa é a realidade. Então, as DPLANs são a síntese da ausência de gestão de bens apreendidos na polícia civil. São a ausência de gestão de bens apreendidos na polícia civil, porque é um problema que não é dos delegados, é um problema do escrivão de polícia. E ocorre, pode estar no sistema, hoje, de recebimento de ocorrências, a polícia militar não sai da delegacia enquanto não pegar o recibo na sua ocorrência. Se estiver faltando o recibo de um palito, eles não saem. Mas hoje, os escrivãs das DPLANs, eles não têm essa segurança, porque inexiste gestão do ponto de vista de que, dê a segurança para o escrivão após o término do plantão, passar os seus bens apreendidos e colher recibo. E não quando der 10 horas da manhã alguém ligar aqui, ó, está faltando um pino de cocaína, ó, está faltando tanto dinheiro. Por simplesmente uma ausência de gestão. Eu duvido muito que se fossem os delegados responsáveis pelos bens apreendidos, o sistema funcionaria assim. Eles criariam segurança para eles não ficarem à mercê e, às vezes, falha se acontece. Porque nós estamos falando aqui que não são dois pinos de cocaína. Você pega a ocorrência, por exemplo, lá na DPLAN 3, que é a área da serra, são mil e poucos pinos de cocaína. Notas de dois reais, cinco reais, muitas munições, armas de fogo. Então, a possibilidade de extraviu é uma coisa real. Real e, muitas das vezes, ocorre por maneira involuntária, por uma falha. E quem tem que resolver esse problema é o escrivão de polícia. Como? Com criatividade e, às vezes, recorrendo aos meios que dispõem. Então, é essa, a tônica das Ceflans, hoje, a preocupação maior, além dessa questão do efetivo, é a gestão de bens aprendidos. Isso é uma bomba relógica que, a qualquer momento, pode explodir. Fora isso, a questão dos banheiros, em todas as DPLANs, nenhum policial civil da base tem banheiro privativo, só os delegados de polícia. Os escrivães e investigadores têm que fazer a utilização, e os policiais militares, têm que fazer a utilização dos mesmos banheiros que fazem os públicos externos, os conduzidos, porque nenhuma carceragem tem, exceto da Ceflans, não tem vaso sanitário para a utilização. Então, se o senhor tiver a possibilidade de fazer uma visita às unidades, o senhor vai ver que nenhuma delas reúne as condições hoje para funcionar como uma delegacia, com condições de trabalho dignas, com respeito ao servidor e à população que vai buscar o atendimento. De modo que, com a retirada desses colegas da Ceflans, inicialmente previstas em um quarto, o que ocorre ocasionaria um conflito no sistema de defesa social, na segurança pública. Por quê? Eu acho que essa iniciativa surgiu quando, em algum momento, a coordenação visitou uma das D-Plans e naquele momento específico não tinha uma ocorrência. O que pode acontecer? Você pode ir em um hospital e, às vezes, tem dois neurocirurgiões lá preparados para atuarem e, naquele momento, não tem a demanda, mas estão lá disponíveis. Quando se fez a opção lá atrás de fortalecermos as centrais de flagrantes, seria para desafogar o sistema de defesa social, para possibilitar o atendimento mais rápido das vítimas e testemunhas, mas também, no caso específico, da Polícia Militar, que é a destinatária final de 90% do nosso atendimento. Então, não é razoável a gente ver, em alguns casos, como já aconteceu, de ter um escrivão e 17 ocorrências numa caixa para ser recebida no início de um plantão. Às vezes, não tem aquela demanda inicial, mas, de uma hora para a outra, surgem cinco ocorrências. E é preciso a capacidade dessa pronta resposta. De modo que, um escrivão de polícia hoje, ainda que seja num plantão de urno, é temerário, porque a tendência é que as ocorrências sejam acumuladas durante o dia, por causa da ausência de invasão. Ao iniciar-se o plantão noturno, com certeza, haverá esse represamento de ocorrências já durante o dia e, com o aporte das ocorrências a partir de 19 horas, a tendência é que desagre ainda no plantão de urno que vai se iniciar após as sete horas do dia seguinte. Então, deputado, o que a gente precisa hoje? Eu quero ser bem econômico para deixar as autoridades aqui que propuseram a medida, de repente, terem a oportunidade de se manifestar também e justificar. O que hoje as deplans precisam, além das condições de infraestrutura que foram apontadas, isso pode ser resolvido, não só ao consorramento do governo do Estado, mas, principalmente, talvez, às vezes, com as lideranças dos nossos gestores, junto à sociedade civil organizada, junto a onde tiver recurso para poder ajudar, para que a gente tenha, pelo menos, do ponto de vista dos recursos humanos, 12 escrivãs de polícia por cada deplan. Essa é a demanda real das unidades. E 12 escrivãs de polícia, por quê? São 12 escrivãs de polícia por cada equipe fixa, um escrivão para coordenação e um outro para cobrir eventuais férias, que todo mês você vai ter servidores de férias, e todo mês pode haver ou não um afastamento com licença de saúde, por aí vai. Então, eu creio que o que ocorre hoje é a ausência de priorização das unidades da capital e da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. O município de Moeda tem dois escrivãs de polícia lotados no seu organograma. São 5 mil habitantes. São 150 procedimentos. 150 inquéritos? Não, 150 procedimentos. De 150, são 90 inquéritos, ocorrência de extravio de documentos, TCOs, diligências preliminares. Existe a necessidade de dois escrivãs de polícia e moeda? Ah, não, mas lá é a fazenda do Alvesso Magalhães. Então, a polícia civil não está gerindo o seu recurso. Muito bem gerido. Que lugar? Moeda. Moeda. Inclusive, tem um escrivão que quer vir de graça para Belo Horizonte e a outra que foi transferida, inclusive, a uma ação judicial na justiça contra a vontade, um menino pequeno para Ipiranga, 200 quilômetros da sua casa. Ela quer ficar em moeda e o que está lá quer vir para Belo Horizonte. Viria de graça sem nenhuma despesa para a administração. Então, seria uma medida fácil. só que a gente precisa cortar as nossas gorduras. O que está acontecendo exatamente na cidade de Moeda? A moeda, eu citei como exemplo de que temos escrivãs de polícia que podem ser removidos para a capital. Ah, entendi. Porque a solução, às vezes, está na melhor gestão dos recursos. Tem muitos colegas que estão querendo vir de graça para a capital. A polícia civil podia adiantar os efeitos de um futuro edital de remoção, porque nós vamos ter um certame aqui de 119 vagas, com a perspectiva, se Deus quiser, de chamarmos mais excedentes. Então, poderíamos realocar servidores que se encontrem em outros departamentos. A solução que foi imposta ao chefe do primeiro departamento não foi boa de administrar com o que tem, porque não tem para repor. Então, doutor Capristani, de repente, se eu lá com a sua gestão, se eu tenho os dados, de repente, tem unidades aí que podem ceder, solucionaria de maneira temporária até o certame que virá aí e preencherá as vagas que forem abertas no interior. Mas hoje, eu garanto para os senhores, como um escrivão que trabalhou no interior muitos anos, conhecedor das unidades no Estado, a realidade aqui, do ponto de vista da rotina de trabalho, é pior. Aqui, o profissional tem mais oportunidades de vida, opções, mas, do ponto de vista da rotina laboral, o escrivão da capital e da região metropolitana está em uma situação pior. Por quê? As unidades do interior, você vai ter um escrivão com um acervo de 300 inquéritos, 400. Aqui, qualquer distrito, são mais de 1.500, 2.000, 3.000. Então, o acúmulo está maior. Então, a gente precisa fazer um esforço conjunto aqui, e os sindicatos também estão aqui para isso, para ajudarem a encontrar a solução, de trazer esses colegas que estão no interior para cá. Porque a realidade aqui está imensurável e está insustentável. O problema dos distritos é um problema muito grave. Inclusive, nós vamos estar iniciando também as inspeções sindicais lá, porque fomos solicitados, principalmente, vou dizer que os distritos da centro, que estão na situação pior. Então, a gente está buscando soluções, a solução a gente diverge, que não é essa, de remoção dos escrivães das deplantes, porque já estão soberbados, e há demanda pelo serviço, se não houvesse, nós não estaríamos aqui, talvez, discutindo. Mas, como existe a demanda, a solução hoje perpassa. Pela desburocratização da investigação criminal, pela conclusão de feitos nas deplantes, e, principalmente, pela descentralização de poder. Porque, se a gente tiver mais procedimentos, nós vamos ampliar a nossa produtividade. E, por fim, aqui, eu queria falar de um problema também, que não foram só os... Eu queria só que você pudesse concluir, que, normalmente, a gente concede 10 minutos. Nós já extrapolamos muito, já tem quase 20 minutos. eu queria que você concluísse. Eu vou concluir um minuto. Porque, inclusive, eu gostaria só de identificar quem são as pessoas que desejam fazer uso da palavra, porque, dependendo do número de inscrições, nós vamos reduzir o tempo da fala, porque, senão, a gente não consegue concluir uma audiência pública e também ouvir as duas partes, porque nós precisamos ouvir os sindicatos, mas precisamos ouvir principalmente o superintendente de investigação, o doutor Carlos Capistrano, e o doutor Henrique Sola, que é o chefe do primeiro departamento. Então, nós precisamos... Então, eu gostaria de saber quem, quem deseja fazer uso da palavra. Quanto mais inscritos, menos tempo falarão. Então, senão, a gente não consegue estabelecer aqui uma regra. Eu vi aqui o Valério Schettino, o senhor é o Bruno e o Marcelo Amistron. Quem mais? Bom, então, nós vamos estabelecer mais cinco minutos para cada um e eu serei disciplinado na cobrança do tempo. Conclua, por favor. Só finalizando aqui, uma questão que eu fui cobrado não só pelos escrivães, mas também, especialmente, pelos investigadores nas inspeções. Nós constatamos a presença de guardas municipais em desvio de função. Isso é uma coisa muito grave, porque, inicialmente, foi concebido um convênio para que os guardas municipais pudessem atuar no registro das ocorrências oriundas à guarda municipal, porque não há o compartimento do banco de dados do HEDS com os guardas municipais. Eles não têm acesso a fazerem a ocorrência. Só que o que a gente tem visto aqui é uma usurpação de função. Eles não foram investidos na função de investigadores e escrivães. Estão exercendo essas funções nas deplans, inclusive, apaisando, se confundindo com policiais civis e sob a supervisão dos delegados. Isso, a nosso ver, é uma ilegalidade que vem sendo praticada. Bertone, explique o direito. Eles estão dentro das delegacias fazendo o quê? Fazendo, exercendo atividades típicas de investigadores e escrivães de polícia. Isso aqui nós materializamos, aqui tem fotos e apaisando, sem o uniforme, que não são investidos para exercer essa função. Então, nós temos que levar isso aí para a corrigir e apoiar os fatos. uma questão que, ao nosso ver, fere alguns princípios da legalidade, porque teriam, pelo menos, que estarem uniformizados. Pelo menos. No mínimo, deveria ter um termo de cooperação mútua. Ele existe, mas com essa finalidade de princípio, porque existe uma resistência da polícia militar, deputado, só me perdoe até abordar essa questão. Sem problema nenhum. E compartilhar o banco de dados, o que, ao nosso ver, já deveria ser uma realidade. Com quem? Com a Guarda Municipal. Porque é um órgão de segurança pública, exerce atividade de policiamento, embora não sejam policiais. É o princípio do SUSP, nós não vamos poder ficar nos escondendo atrás. O senhor Bertone, passaremos a palavra aos demais inscritos nessa ordem. Primeiro, vamos passar a palavra ao senhor Valério Schettino Valente, diretor de organização sindical da nova central sindical de trabalhadores policiais civis de Minas Gerais. O senhor dispara de cinco minutos para a intervenção e eu peço que seja disciplinado. O Bertone, ele teve um tempo maior porque ele precisava fazer toda essa contextualização e foi ele que provocou a comissão. O senhor tem a palavra. Primeiro, cumprimentar a mesa na sua pessoa, Rodrigues, parabenizando pelo seu trabalho que a gente acompanha há anos, os demais presentes e os escrivães aqui presentes, ali no auditório. Eu falo aqui em nome da nova central sindical de trabalhadores, da qual os sindicatos e escrivães é nosso filiado, a federação é nossa filiada, já tivemos o prazer de caminhar com os sindicatos delegados e dos peritos. E a gente fica muito triste, Rodrigo, você foi muito feliz na sua fala, num governo de quatro anos, já é o quinto chefe de polícia. E o grande problema, eu estou capisando, nós já estava conversando ali fora, é que não existe um projeto, um planejamento de médio e longo prazo, João Leite. Entra chefe de polícia, sai chefe de polícia, o que um começou, o outro não termina. não é igual na PM, Rodrigues, que a gente inveja a administração da PM, que são preparados. O oficial de polícia, o oficial da PM, ele é preparado para ser gestor, ele é escolhido, eles fazem faculdade. A polícia civil não investe no seu pessoal, não investe no delegado para que ele possa ser o gestor, para que ele tenha a capacidade de gerir. ele faça pelo conhecimento que ele tem, eu tenho certeza. A maioria não tem um curso, não tem uma preparação. Então, a polícia civil está sucateada há trocentos anos, não foi só nesse governo, não, Rodrigo. Você está cansado, eu aqui, desde a época do Sindipol, depois pela federação, pela confederação e pela central. Então, esse é o grande problema da polícia civil. Eu peço encarecidamente que se estude um projeto e que se aprove um projeto para esse novo governo e que ele seja cumprido independente do chefe A, B ou C, mas que tenha um projeto, um planejamento e que prepare os nossos gestores. E a questão, o Bertone, eu vou concluir para ser breve, já conversei com você, inclusive, sobre isso, com o Kiko e as demais entidades, o Sindepo Minas, o Sindipol, nós vamos estar enviando um convite para uma primeira reunião, nós vamos acionar a diretoria de saúde do trabalho da nova central sindical, no caso de Minas Gerais, nosso companheiro Rui Moreira, da nacional, da OIT, que hoje nós temos acesso à OIT, esse é o trabalho da central, é um trabalho macro, nós vamos desenvolver um projeto de fiscalização com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e todas as delegacias do Estado de Minas Gerais. Eu estou falando, é o meu último mandato, eu estou indo para a roça, estou aposentando do sindicalismo também, mas vai ser o meu último grande trabalho, junto com essas entidades guerreiras da Polícia Civil, com a estrutura da nova central, para que a gente possa fazer um diagnóstico oficial, oficial, da situação degradante do trabalhador policial civil. Muito obrigado. agradecemos ao senhor Valério Esquetino Valente, que foi, inclusive, disciplinado com o seu tempo. Bruno Figueiredo Viegas, vice-presidente regional da Sudeste Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobra Paul. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Parabéns pelas palavras. O deputado mostrou que conhece bem a situação da Polícia Civil. Vou fazer um breve histórico sobre como que a situação foi se degradando ao longo do tempo. Em 2011, quando eu fui para o plantão, quando eu trabalhava lá, eram seis regionais, cada regional tinha dois escrivães por equipes, e eram quatro equipes, totalizando 48 escrivães. Com a criação da Ceflans, se aglutinou a cada duas regionais, e foram lotados dois escrivães em cinco equipes, totalizando o número de 40. Então, só com a criação da Ceflans, houve a perda de aproximadamente 17%. E, com essa nova proposta de redução dessa escala, nós perderíamos mais 12 escrivães, o que também, pelo cálculo aqui, reduziria em 30%. Então, a redução de 2011 para cá seria de aproximadamente 42% dos escrivães, quase 50%. E o serviço só aumentando, porque uniram as regionais. Além disso, nós temos um problema no Barreiro, que atende Nova Lima, Raposos e Riacima. Então, além de atender a regional Sul e Barreiro, nós ainda temos que dar conta do serviço que é de outro departamento. Se salvo engano, é um terceiro departamento. Então, o escrivão que está ali na Deplan, que é a porta de visita da Polícia Civil, porque faz todos os atendimentos prioritários. Então, passaria de ser um escrivão para responder por outros oito que estariam nos distritos. Então, um escrivão para ser o cartão de visita, enquanto os outros oito, no caso do Barreiro 11, que tem mais outras três delegacias do interior. Então, seria humanamente impossível dar conta daquele tanto serviço. Não é raro alguns plantões diurnos atender dez ocorrências, seis, sete flagrantes. Isso não é raro. E o escrivão fica extremamente sobrecarregado. E, com essa redução, vale a pena lembrar que não resolveu o problema dos distritos. Os distritos continuam sobrecarregados, 1.500 inquéritos por escrivão, e, com isso, criaria um outro problema, além de não ser resolvido, na minha opinião, não ser resolvido a questão da Ceflans, que é o atendimento prioritário da Polícia Civil. Além disso, vou citar aqui o trabalho que é degradante e exaustivo do escrivão, porque não é à toa que a CLT prevê o intervalo especial para atividades que envolvam digitação e datilografia. A CLT, o legislador, muito inteligentemente, fez a previsão desse intervalo, que é análogo ao cortador de cana. O trabalho do digitador é análogo ao cortador de cana. Então, a CLT prevê que, a cada 90 minutos de trabalho, o trabalhador tenha 10 minutos de descanso, pelo menos. E, na Polícia Civil, nós não temos esse repouso especial, nem o adicional noturno, tem que entrar na Justiça, justamente por ser um regime estatutário. Então, a gente sugere que seja discutido isso também aqui na casa, sobre o intervalo especial para o escrivão de polícia, para aquele que está digitando, porque, além dele estar digitando, muitas vezes, está fazendo, sem o delegado, e ele tem que raciocinar o que ele vai escrever. Isso é extremamente degradante e exaustivo, porque você, além de estar fazendo o esforço físico, você está fazendo intelectual. E, além disso, estudos apontam que, a longo prazo, esse regime degradante de trabalho causa doença laboral nos trabalhadores. Então, essa alteração de escala vai aumentar o número de afastamentos. Eu acredito piamente que vai aumentar o número de afastamentos e criar um problema ainda maior do que há. E o ponto, o ponto-chave aqui do embate, na verdade, é o que eu entendo que seja uma escala discriminatória, porque precariza ainda mais o trabalho da carreira que é a mais sobrecarregada da polícia civil. enquanto as outras carreiras, em tese, continuariam trabalhando na escala atual. Isso aí, eu confesso que eu nunca vi nesses anos de trabalho na polícia civil uma escala para uma carreira e outra escala para outra. E, na polícia civil, parece que quem trabalha é muito, é penalizado. Então, o deputado fez a analogia do burro de carga, enquanto o burro de carga aguentar, eles vão jogando serviço. Mas, uma hora, o burro de carga não vai aguentar e vai riar, e vai afastar e não vai ter gente para colocar no lugar. Entendeu? Então, enquanto isso, enquanto isso, alguns policiais estão trabalhando em desvio de função, atendendo telefone, sendo secretário. e esses que estão nos órgãos superiores, via de regra, são aqueles que são promovidos. Então, isso gera uma extrema desmotivação naquele que está na base ali trabalhando como burro de carga. Por último, só colocar que o problema é muito mais complexo do que efetivo. o nosso problema não é só o efetivo, ele tange à reestruturação das carreiras. Podem fazer concurso, colocar mais 5 mil inscrivães. Com a produção de procedimentos, não vai dar conta. Nós precisamos discutir, nessa casa, a reestruturação das carreiras. Inclusive, acho que o Mauro vai citar aqui o artigo 79 da lei orgânica, que prevê uma certa redistribuição. Nesse sentido, eu sugiro a criação de um grupo de estudo para a gente discutir essa reestruturação dentro da polícia, que há algum tempo já ocorreu, mas, conforme o Valente falou, foi abandonada, porque a cada chefia que passa, o trabalho, todo o trabalho que foi feito é jogado por água abaixo. Então, só para finalizar, eu manifesto pela manutenção das escalas e do quantitativo de escrivães atual, até que seja feita essa reestruturação ou um novo concurso ou uma solução que o Bertone propôs de trazer o pessoal do interior, aqueles que se dispõem. Porque a Cobra Pol, a entidade que eu represento, ela representa todos os trabalhadores da polícia civil, não só escrivães, investigadores e também os delegados. Então, nós não podemos aceitar que a escala seja imposta somente uma carreira. Muito obrigado. Agradecemos, senhor Bruno Figueiredo. O próximo orador é o senhor Mauro. O nome completo, Mauro? Mauro Adriano Moutinho. Mauro Adriano Moutinho. Moutinho, isso. Deixa eu ver aqui, está aqui. Conselheiro da Federação. Da Federação dos Policiais Civis do Sudeste. O senhor tem a palavra, Mauro. Bom, deputado, muito obrigado. Vou começar dando os parabéns à vossa excelência pela conclusão da próxima doação em administração pública e quisera eu que todos os gestores da Polícia Civil necessariamente fizessem esse curso de pós-graduação em administração pública como vossa excelência teve a oportunidade de fazer. Digo isso não só para o delegado, para os inspetores, para o chefe de cartório, isso melhoraria demais a gestão da Polícia Civil. Nós tentamos isso na lei orgânica fazer essa inclusão. Infelizmente, fomos voto vencido na época. Com relação a esse problema, esse problema ainda não é do primeiro departamento, é um problema da Polícia Civil. Os escrivães, também chamados escravães, nós, como vingança, nós chamamos a Polícia Civil de Polícia Civira, em retribuição. Esse nome é por quê? Porque tem o problema e vem uma ordem de cima. Ah, você é o chefe, se vira. Eu não conheço os meandros, nada do primeiro departamento, não, mas aí eu imagino, estou supondo que deve ter sido mais ou menos isso que foi feito com o chefe do primeiro departamento para resolver um problema que já está se arrastando há muitos anos. Em 2013, com a criação da Ceflan, já foi feito isso aí. Faltava principalmente escrivão e delegado. Aí fizeram um se vira e criaram a Ceflan. Aí reduziram o efetivo para poder atender a comunidade. E agora vem o chefe do departamento que é obrigado forçosamente a arrumar uma solução e tentar arranjar a solução que está à mão dele. Achamos louvável a tentativa de arranjar uma solução, só não concordamos em nada na solução apresentada e tivemos a oportunidade de ser bem recebidos no primeiro departamento e discutir essa questão lá. E o problema é muito mais do que efetivo. Não vou ficar discutindo a falta de efetivo, todo mundo sabe aqui da carência efetiva da polícia civil, mas existe a questão também de gestão. Quando eu falo de gestão, não é só gestão de pessoal, não. Eu entendo que a superintendência de serviço de polícia tem que realmente verificar servidores em desvio de função e verificar que a nossa lei orgânica também, no artigo 79, palavra primeira, ela permite que outros servidores possam dividir as tarefas. não existe essa forma engessada de que isso é de um, isso é de outro. Então, é possível fazer essa restrição de tarefa. Agora, principalmente, é o que nós passamos para o chefe do departamento lá, que tem que ser feito um diagnóstico, porque o mais sofrido no momento, agora, são os distritos. Os distritos estão em condições de miséria. Os escrivães do distrito estão de licença, os que não estão estão sortando, e, então, nós concordamos com o chefe do departamento que tem que ser feito alguma coisa imediata para socorrer os distritos que realmente estão penalizados. Só que tem que ser feito um diagnóstico do trabalho que está sendo feito nos distritos, porque, no nosso entendimento, isso já está se arrastando há muitos anos, não foi feito esse diagnóstico, nós estamos com inquéritos parados lá, muitos já prescritos em situação de prescrição, até por falta de efetivo e condições de trabalho, e os próprios métodos de trabalho. Foi citada aqui a questão do flagrante ser feito na Ceflã, encaminhado para o distrito, pode ser analisado se esse fluxo da informação está correto. Então, a gestão aqui, a má gestão ou a gestão que tem que ser feita não é só com relação ao efetivo, é com relação também aos nossos tempos, aos nossos modos de trabalho, que me parece, me parece, que está fazendo essa bola de neve aí e, principalmente, penalizando os escrivantes de distrito. Quando eu falo que o problema é da polícia civil, que é um problema que não dá para esperar o próximo concurso. os distritos precisam de ajuda agora, não é daqui a um ano, não é daqui a dois anos. Então, o problema não é do primeiro departamento, o problema é da instituição polícia civil. Agora, penalizar a carreira de escrivantes, como se tentasse, tentando fazer, para tentar resolver um problema na base do CIVIRA, não nos parece, não nos parece o mais adequado no momento. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Mauro Adriano Moutinho. Presidência, passa a palavra o senhor Marcelo Amstrong da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil Sindipal. Este ato representando o senhor José Maria de Paulo, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, Sargento Rodrigues, um parceiro de mais de 20 anos nas lutas do Sindipal, como ele mesmo disse, relatando vários projetos importantes da categoria, a última lei orgânica de 129 de 2013. Então, queria parabenizar também o deputado pela expressiva votação e reeleição e teremos mais quatro anos de parceria na luta contra os governos de Minas Gerais. A questão aqui é mais complexa do que se apresenta. A questão aqui é a falta de investimento e o sucoteamento crônico da Polícia Civil são os mais de 16 anos por abandono do Estado de Minas Gerais e que se agravou nos últimos quatro anos do governo Pimentel em razão do baixo investimento. Nós tivemos um drástico investimento nas políticas públicas, chegando a uma redução de 90% em 2018. Então, Polícia Civil, Segurança Pública se faz com investimento, com dinheiro e cabe a nós, sindicatos, associações, delegados, chefia, cobrar do governo melhores condições de trabalho para todos policiais civis de Minas Gerais. Se na capital está assim, imagine no Vale do Muquiri, no Jequitinhonha, em Juiz de Fora, delegacia caindo aos pedaços. Isso eu levei no Sargento Rodrigues, no PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, que ali traça as prioridades. E fica uma dica para o deputado aqui, se puder intervir junto a essas ações governamentais, para minha indignação e surpresa, quando fui lá especificamente, me inscrevi para fazer a propositura do aumento da recomposição do quadro de efetivo dos policiais civis, não estava na demanda, não estava na pauta da chefia de polícia como prioridade. O que me levou a indignação e preocupação. Se a chefia não se preocupa com os seus subordinados, quem se preocupará com as condições de trabalho. Então, ali eu fiz uma moção ao governo do Estado e foi deliberado pela comissão, a extensão ao governo Zema, que a partir de 1º de janeiro. Então, ali nós fizemos o grave déficit de policiais civis hoje no Estado. Nós temos estudos, na época do governo Anastasia, da empresa INDG, foi feito um estudo que era necessário à época, em 2014, 19.978 policiais civis para prestar um serviço de excelência para os mais de 20 milhões de mineiros. Hoje nós temos atualmente, nós temos 10 mil policiais civis nativa, sendo que 30% desse efetivo está afastado por problemas psiquiátricos, por falta de investimentos em recursos psicossociais. O policial civil está adoecendo, porque está sendo abandonado pelo governo e pela chefia de polícia civil. Então, companheirada, companheiros, nós precisamos cuidar da saúde mental do servidor. há cerca de dois anos, nós não tínhamos psiquiatra no setor de perícia médica. Foi preciso a intervenção. Minha, enquanto ainda diretor regional do síndio Pausona da Mata, o policial civil era atendido por ortopedista, por clínico geral, e não tinha um psiquiatra lá. Isso foi levado à corredoria, foi aberto um procedimento e hoje nós temos lá psiquiatras, que é o certo, que tem sensibilidade, que tem conhecimento para lidar com doenças psíquicas dos policiais civis de Minas Gerais. Então, fica o meu registro aqui, a minha indignação durante o PAPG, que eu não pude fazer a proposta da recomposição do efetivo da polícia civil. Nós temos 562 investigadores aí, excedentes do concurso de 2014, aguardando a nomeação que se inspira agora em 2009, em 2019. Isso iria aliviar e amenizar o trabalho de toda a polícia civil. Então, é importante a gente fazer essa gestão junto ao governador Zema para a nomeação desses 562 investigadores para a polícia civil de Minas Gerais. Então, a gente deixa bem claro aqui a nossa indignação. Nós mostramos com inspeções sindicais nos estados todos esse grave sucateamento. Oficiamos a chefia de polícia, oficiamos aos órgãos competentes e realmente a resposta não vem. O que mostra aí é a indignação, é a falta de respeito do governo, da chefia, com todos os policiais civis e a sociedade mineira. Porque polícia civil tem que ter investimento, tem que ter concurso público. Nós temos dois concursos públicos abertos aí, mas que são insignificantes. 76 vagas para cargo de delegado de polícia e 112 apenas para o cargo de escrivão. Isso mostra a falta de respeito do governo e da chefia com os seus subordinados. Haja vista o grave déficit de policiais civis hoje que chegam na casa de 100%. Porque em 2014 era 19 em 1978. Esse quadro vai estar defasado. Então, hoje nós temos 10, com 30%, 7 mil. Nós precisaríamos aí no mínimo mais 10 mil para prestar um serviço de qualidade. Então, o sindicato está aí, ele está aí para isso, é para discutir, debater, mas mostrando a realidade. Não vamos colocar a poeira, a sujeira para debaixo dos tapetes. Nós vamos aqui de forma transparente procurar soluções alternativas e mostrar que a polícia civil chegou a esse lugar, chegou a esse patamar por falta de investimento, por falta de respeito com o ser humano. Porque o que nós temos mais importante hoje na polícia civil são os recursos humanos, são os valorosos policiais civis que laboram nas suas delegacias, o computador, o rabecão, o rabecão, esses investimentos que foram propostos como prioridade na polícia civil, no PPG, criação de delegacias especiais da LESC, é importante sim para os direitos de toda a sociedade mineira. Mas quem vai operar, quem vai instrumentalizar essas políticas públicas na ponta lá é o policial civil. Então não adianta nada você comprar rebecão, você investir em imobília, você não tem o de mais importante para instrumentalizar o Estado que é o serviço público, que é os recursos humanos, que é os policiais civis. Então, o Sindipal deixa claro aqui a necessidade de fazer urgente a recomposição de todas as carreiras das polícias civis. E contamos com o apoio do nobre deputado para levar adiante, para cobrar do governo, para cobrar da chefia, conforme sempre fez em nome do Sindipal e em nome das demais entidades de classe. O que precisa ser feito é a gente ter responsabilidade, a gente ter respeito ao ser humano, a gente valorizar o nosso maior patrimônio, que são todos os policiais civis de Minas Gerais, que hoje estão desprezados e abandonados pelo governo e pela chefia de polícia civil. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Marcelo Armstrong. Gostaria de trazer aqui a informação, a Comissão de Segurança Pública se encarregará de aportar as emendas ao PPAG com relação à questão do efetivo da polícia civil, da polícia militar. Nós vamos, será de responsabilidade da Comissão de Segurança Pública que está fazendo essas tratativas. agora é óbvio, essa iniciativa de primeiríssima mão deveria ser do chefe da polícia civil de Estado de Minas Gerais. É ele que tem que estar cobrando de forma mais incisiva do governo, seja o governo atual, o governo futuro, porque o amparo da lei orgânica da polícia civil, especialmente a lei orgânica, a lei complementar 129 de 2013, tem espaço para que o chefe da polícia civil possa fazer isso. Nós vamos também oficiar o chefe da polícia civil, eu achei muito grave, a fala da ausência de gestão de bens da polícia civil que fica aí sobre a responsabilidade desses materiais apreendidos, sejam eles quaisquer materiais que sejam apreendidos no âmbito do inquérito policial, que fiquem na mão sobre a responsabilidade do escrivão sem que não tenha uma gestão, isso é inadmissível da administração pública da polícia civil, é algo assim muito grave, o escrivão precisa ter essa segurança, precisa ter essa tranquilidade, inclusive eu conversei com o deputado João Leite aqui fora dos microfones, nós faremos, vamos escolher como talvez seja mais adequado, a Deplan do Barreiro para receber a visita da Comissão de Segurança Pública, até para que a gente possa produzir Deplan 2, Deplan 2. Barreira 3? Então, estou recebendo a sugestão ali da 2, então nós vamos na 2, vamos fazer a visita da comissão, eu lembro que a gente teve uma situação semelhante a essa, até para os delegados da polícia civil que entender que eles costumam dizer que carro apertado é que canta, né? Nós visitamos, fomos provocados aqui pela 6ª Companhia da Polícia Militar, o soldado mandou aqui um vídeo para nós, onde tinha um rato bebendo água no bebedouro dos policiais militares e muitas fezes de ratos na antessala, na sala que ficava atrás desse bebedouro, onde era uma suposta cozinha, onde os policiais militares faziam lanchas, faziam refeições e nós fomos até lá e constatamos tudo, 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 a comissão constatou. O comando da Polícia Militar ficou bravo, eu não sei para que que fica bravo, não sei, não sei qual o problema, deveria pegar o vídeo e falar assim, o governador, olha, é isso aqui, mas esse cara foi bravo, ficaram bravos, queria, porque queria descobrir quem mandou o vídeo, fomos lá, né, tivemos a infelicidade, o major que estava responsável pela companhia não estava lá, não sei, deu uma vontade nele de fazer uma atividade física, sumiu de lá, não deixou sequer um segundo tenente para receber a comissão, só que ela achou que nós íamos desistir, voltamos lá de novo, fizemos nova vistoria, fizemos um belíssimo de um relatório, inclusive com imagens da TV Assembleia, nosso repórter fotográfico que aqui se encontra, esteve lá, registrou fezes de ratos para tudo quanto é lado, e eu vi aqui um vídeo, aqui do Barreiro, aqui um banheiro, um vaso imundo, adeplando o Barreiro, e essa notícia que está sendo colocada aqui, confirmada, que o mesmo banheiro utilizado pelos presos que estão ali aguardando o flagrante é o mesmo banheiro utilizado pelos demais policiais civis e policiais militares, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, servidor público não pode ser tratado nesse nível, isso é vergonhoso, então nós precisamos de mais ação por parte de quem detém o poder de chefia e de comando nos devidos níveis hierárquicos da Polícia Civil para tomada de providência. Eu estive recentemente lá no Instituto de Criminalística e vi lá que o banheiro também é um caos, pelo menos de lá eu vou resolver o problema porque eu vou aportar emenda parlamentar, as minhas emendas parlamentares são todas elas distribuídas para a Polícia Civil, Polícia Militar, para o bombeio, agora recentemente nós conseguimos comprar porque senão a gente está aqui na comissão e os delegados estão aqui, ah, o deputado só cobra da gente, não. Eu fiz emendas 2016, 2017, compramos o chamado kit conforto, corto, TV, geladeira, fogão, micro-ondas e bebedouro para 80 delegacias Norte de Minas, Mucuri, Jequitionha e Vale do Rio Doce. Todas essas delegacias receberam, porque pelo menos assim a gente minimiza um pouco a ausência desse tipo de política pública. Como eu sei que o governo não vai comprar de jeito nenhum, então esse kit nós vamos mandar. Agora teremos novo aporte de recursos, e a prioridade, viu gente, é sempre as regiões mais pobres, porque se aqui está desse jeito, conforme o próprio Marcelo disse aqui, imagine a delegacia de Montalvânia, de Espinosa, de São João do Paraíso, ou de Pedra Azul, de Almenara, então a gente priorizou essas regiões e agora à medida que a gente for atender nessas regiões mais longínquas, nós vamos chegar até a capital. Fizemos isso com a Polícia Militar, com os estacamentos, com as unidades do bombeiro também, e agora esse ano nós teremos um maior aporte de recursos. Na visita que nós fizemos lá, doutor Carlos, da Hospital da Polícia Civil, está aqui um diagnóstico que nos foi entregue pelo o doutor Eduardo Lopes Tomichi, e só para os senhores terem aqui uma noção, cerca de 33% dos afastamentos da Polícia Civil são em razões de doenças psiquiátricas. Até dois anos atrás não havia especialidade médica e psiquiatria no corpo da perícia médica da Polícia Civil. E o diretor afirma que considera-se a existência de cerca de 50% de demanda reprimida. Com base nesses dados aqui ainda tem 50% de demanda reprimida. e esses casos desse adoecimento do efetivo policial se dá por situações como essas. O nível de estresse da atividade policial, sobrecarga de trabalho, as condições desumanas, indignas de se se instalar. eu ainda quero entender, viu, doutor Carlos Capistano, por que o delegado tem um gabinete com sofá-cama? Porque se é para cumprir a jornada de trabalho, para que que é? Porque eu já tive um caso semelhante a uma situação lá na 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 delegacia de orientação a menor e por causa do delegado que estava dormindo na hora de plantão ele foi parar lá em Santa Fé de Minas com a visita da comissão. Então espero que isso não esteja ocorrendo como prática porque eu sei a que custo saiu o chamado plantão regionalizado e por quais motivos eram a implantação do plantão. Eu espero que isso realmente não esteja acontecendo na Polícia Civil. Não dá para me olhar para aqueles servidores e é bom que os delegados saibam disso e eu disse isso quando fiz a visita à companhia da PM mas depois resolvido o problema meu gente se viraram fizeram parceria com o CDL fizeram um belíssimo alojamento para a Sexta Companhia que é a companhia do IPC de Belo Horizonte onde tem milhares e milhares de pessoas circulando refeitório novo alojamento novo tudo tudo os ratos sumiram tudo desaparecer e hoje as condições dos policiais militares da Sexta Companhia são condições muito mais dignas de ser humano de servidor público que fez concurso eu disse que olha na Assembleia não tem isso no Ministério Público não tem isso no Tribunal de Contas não tem isso na Defensoria Público não tem isso no Tribunal de Justiça não tem isso porque que nós do Executivo eu falo nós por causa da minha origem nesse sentido que eu falo é ou melhor porque aqueles que estão no concurso público do Executivo tem que se sujeitar a tudo isso e quem é que pode não sujeitar a isso são os chefes os chefes é que tem que chegar e falar não, nós não vamos aceitar então se não tem condição fecha essa delegacia fecha e põe lá e fala olha o chefe de departamento o regional o superintendente o senhor chefe de polícia a delegacia tal está sendo fechada pô falta de efetivo condições de trabalho falta de equipamentos falta de condições dignas de um banheiro por que? por que que nós temos que submeter esses servidores a essas condições desumanas? eu perguntei falei com um repórter fotográfico da Assembleia já imaginou você se fosse almoçar num refeitório como esse aqui olha aqui tanto de fezes de rato estão tudo registrado tem relatório então nós faremos essa visita eu espero que a chefia da polícia civil aqui devidamente representada ela não tenha a audiência pública ou o debate uma cobrança mais incisiva porque muitas vezes eu falo isso muitas vezes a gente acomoda às vezes eu me acomodo eu me acomodo às vezes é preciso ter uma cobrança de fora oh deputado peraí dá um jeito aí a gente está vendo aí eu já falei aqui vou repetir para os senhores e as senhoras aqui presentes o ano que vem já disse para os servidores da Assembleia para do Tribunal de Contas do Judiciário do Estado Público não dá para continuar votando revisão geral anual sem que do outro lado tenha uma solução eu até aceito mas na hora que a gente reduzir privilégios dos poderes principalmente e dos órgãos porque nós temos servidor na fazenda que ganha 90 mil e aí ganha 80 mil os defensores do povo estavam reclamando que ganha inicial 22 mil e o defensor público geral 29 mil estava querendo mais 8% alto lá não chega aí peraí e tive que dar uma bronca nos deputados da CCJ que eu não sou membro efetivo lá sou suplente falaram nós temos que acordar será que esse recado que foi dado nas urnas não serviu para ninguém então tem hora que é preciso que alguém nos diga tem hora que é preciso que a gente seja cobrado mesmo quer seja em audiência pública através de um e-mail de um vídeo de uma denúncia para a gente falar assim não peraí será que essa pessoa que está cobrando tem razão não tem razão será que ela realmente está falando algo que é eu diria é sensato é algo correto é justo é razoável a gente tem que sopesar a gente tem que colocar na balança eu indago ao doutor Carlos Capistrano e ao doutor Henrique Sola qual dos dois fará uso da palavra primeiro doutor Carlos Capistrano ou Henrique Sola doutor Carlos Capistrano superintendente de investigação de polícia judiciária doutor Carlos Capistrano nós estamos aqui para tentar ajudar e o senhor conta conosco né nessa esses quatro anos que se avizinham aí que serão duros para todos nós mas eu estarei aqui para ajudar não é só para cobrar não para ajudar também o senhor pode ter certeza uma boa tarde deputado sargento Rodrigues parabenizo pelo trabalho à frente da comissão de segurança pública uma boa tarde ao doutor Henrique Sola delegado geral de polícia chefe do primeiro departamento a coordenadora do primeiro departamento doutora Flávia Portes o inspetor geral de escrivães aqui presente o da Ilso o inspetor geral de investigadores amigos de conselho ao Bertone Tristão presidente do sindicato dos escrivães ao Lobo ao todos os representantes né de classe uma boa tarde a todos aos escrivães aos investigadores aqui presente a bem da verdade o que nós temos que conversar nesta manhã e aí eu agradeço até a oportunidade que o sargento Rodrigues está nos proporcionando o mérito a essência dessa discussão em que pese vários outros assuntos terem vindo à tona e que depois nós teremos que nos reunirmos as entidades de classe o conselho superior né para debatermos assuntos até sérios que vieram ao nosso conhecimento e sargento Rodrigues eu não tenho conhecimento de sofá cama então nós temos que nos buscar informações para verificar questões que tem que ser corrigidas ok nós não somos omissos e nós adotaremos as providências necessárias em tempo hábil agora a essência da discussão aqui hoje é um estudo um estudo sargento Rodrigues que foi que está sendo não foi né está sendo elaborado pela chefia do primeiro departamento é um estudo técnico minucioso levando em questão aí as estatísticas do dia a dia para buscar o Bertone um equilíbrio entre os servidores escrivães dos plantões das deplãs e do expediente ok então nós não estamos aqui sargento Rodrigues o senhor falou muito bem a questão do não existe nenhum embate e não pode ter nenhum embate entre esse que vos fala o superintendente hoje os escrivães os peritos médicos investigadores não nós estamos no mesmo barco somos todos policiais civis ok então não existe esse embate nem pode ter existe sim essa divergência de ideias em relação ao estudo que está sendo feito e que nós temos que buscar a melhor solução é a questão é nos 24 nos 24 distritos das 6 regionais do primeiro departamento os escrivães estão sobrecarregados então através do estudo do doutor Henrique Sola que ele vai com muita propriedade daqui a pouquinho detalhar nós verificamos que nós precisamos como disse o Mauro não é Mauro nós precisamos socorrer os colegas imediatamente nós não temos tempo nós não podemos esperar então uma via que surgiu foi reduzir os escrivães das de plans durante o dia não é a noite que a gente sabe que a noite tem um volume maior é durante o dia e a medida que o escrivão que lá ficar no número menor entenda uma sobrecarga de serviço o delegado regional que está ali a frente ele então daria um suporte com o delegado do expediente aquele escrivão que atua na de plan enquanto isso nós daríamos um socorro também aos nossos escrivães que estão nos distritos então nós não queremos fazer juízo de valor entre os escrivães que tiram o serviço na de plan e do expediente sabemos sim Bertone que nós temos um déficit de mais de 50% de escrivães em todo o estado de Minas Gerais eu agradeço a oportunidade para parabenizar e agradecer o trabalho de todos os senhores e as senhoras que labutam na área do escrivanato na polícia civil que é aqui na capital e no interior e aí Bruno nós temos que ter muito cuidado com essa fala de tirar a escrivão do interior e trazer para a capital porque da mesma forma que a capital está sobrecarregada o interior também eu fui delegado regional no interior em algumas regionais chefe de departamento e conheço a realidade do interior está certo então essa medida paliativa ela não resolveria nós temos um concurso agora de 119 podendo chamar os excedentes vamos torcer para que isso aconteça agora a questão é o seguinte nós com essa medida esse estudo e não foi comunicado oficialmente Bertone porque ainda é um estudo isso aí me causou até estranheza essa audiência porque se já tivesse implantado e dando errado e tudo tudo bem mas não é um estudo e outra coisa o senhor mesmo pode dizer de público agora a superintendência de investigação que hierarquitamente está acima do departamento ela não foi acionada por essa questão então nós estamos lavando roupa suja numa audiência pública e o superintendente não foi comunicado dessa insatisfação em relação à atitude lá do primeiro departamento não via ofício mas você não nos procurou para conversar sobre um estudo ok sobre um estudo então o que que acontece nós estamos simplesmente verificando a possibilidade de auxiliarmos socorrermos os nossos escrivães lá dos distritos né e eu eu entendo eu entendo que os escrivães que estão nas deplans lá botando hoje eles já estão acostumados com ali com aquela zona de conforto não querem sair dali por uma série de motivos ok e que é é ele já indo para o distrito né é vai atrapalhar a vida talvez de um ou outro colega aquela coisa mas nós da administração superior nós temos sargento Rodrigues que pensar e aí eu digo sinceramente a todos vocês aqui presentes no interesse público ok nós não podemos ficar é é é olhando para o próprio umbigo e colegas do lado é é é é é trabalhando é numa situação muito precária então seria a ideia é ajudar os nossos colegas do distrito ok e num num segundo momento com o concurso refazer a situação o Mauro disse muito bem é a a situação ela exige uma atitude imediata não podemos esperar concordamos com todos os presidentes do sindicato aqui sobre a situação difícil da polícia civil mas nós da administração temos que resolver em que pese doer mas nós temos que resolver visando aí o interesse público é é é ressalto que é é a administração né nós é ao longo dos anos já avançamos hoje nós temos a lei das 40 horas semanais ninguém está trabalhando como escravão não hoje tem as 40 horas semanais que nós observamos fielmente então aquela coisa o colega ele está do plantão à noite é árduo sim a criminalidade está aumentando nós temos sim que melhorar as condições mas alguns anos atrás quando eu entrei na polícia nós trabalhávamos sete dias na semana 365 dias no ano né eu já fui delegado no interior e a qualquer hora que batia na minha porta tinha que estar presente então nós já melhoramos nós temos aí as 40 horas semanais elas são observadas né o Bertone está aqui nós não não compactuamos com essa situação agora o trabalho do do escrivão e aí eu eu parabenizo todos novamente né ele é árduo sim né o nosso trabalho na segurança pública ele é um trabalho árduo agora nós temos que procurar fazer o melhor até que é é soluções a nível governamental nos amparem ok em relação a sargento Rodrigues a questão do fechamento de delegacias aquela coisa toda todos nós policiais civis nós temos um compromisso com a sociedade mineira nós não podemos fechar delegacias né e deixar o nosso povo amíngua das investigações criminais ok e do nosso amparo então nós nós buscamos sim nos desdobrarmos e aqui é uma casa em que os senhores legislam né e pode assim cobrar a nível governamental mas enquanto nós na ponta como funcionários servidores servidores públicos né nós temos que fazer o melhor eu deixei barro a cena eu sou do interior eu fui convidado tecnicamente para superintendência de investigação estou longe de casa longe da minha família tá certo para dar a minha contribuição e a porta da SPJ ela está aberta para essas questões dentro do nosso possível não podendo resolver na superintendência nós vamos levar o conselho superior nós vamos levar a chefia da polícia civil tá ok então eu vou passar a palavra ao sargento Rodrigues porque o doutor Henrique Sola vai detalhar mais esse estudo esse estudo está sendo feito com diálogo ele me reportou outras reuniões que tiveram com a classe e que vem tendo um diálogo não é goela abaixo não é com irresponsabilidade e sem nenhum critério nós estamos tendo critério até porque senhores como eu disse nós estamos no mesmo barco né eu não posso como superintendente seria uma incompetência muito grande da minha parte tá deixar com que a sociedade os policiais militares fiquem lá na porta das deplans horas e horas sem uma resposta da polícia civil e também nós não podemos sobrecarregar os investigadores os escrivães os investigadores né o nosso pessoal agora segundo o estudo do doutor Henrique e que isso nós temos que conversar entre nós é possível então ele vai detalhar isso né isso tem sido alvo de de debate tá certo agora o intuito sargento Rodrigo não é de maneira alguma prejudicar nenhuma carreira nenhum setor plantão expediente de maneira alguma o que nós queremos é o que nós queremos é um equilíbrio entre o nosso pessoal até para aqueles que estão mais sobrecarregados tá bom eu agradeço a oportunidade sargento Rodrigo estou à disposição agradecemos o senhor Carlos Capistrano passamos a palavra agora o doutor Henrique Rocha Sola que é o chefe do primeiro departamento de polícia civil o senhor tem a palavra bom boa tarde deputado sargento Rodrigues boa tarde quero te agradecer a oportunidade inclusive por ter adiado a reunião que seria na semana passada eu não poderia estar presente não estava no Brasil é isso possibilitou que eu tivesse aqui hoje pudesse conversar com os meus colegas policiais civis e principalmente ouvi-los a gente tem procurado sempre ouvir e hoje é uma oportunidade de fazer isso de forma mais mais complexa queria cumprimentar também todos os policiais civis aqui presentes na presença do doutor Carlos Capistrano nosso superintendente de investigações e polícia judiciária e também os nossos representantes de entidades de classe na pessoa do doutor Marco Antônio Lobo Guará presidente do sindicato do delegado de polícia sindicato esse que eu com muita honra exerço a diretoria também já há duas gestões junto com Lobo Guará bom a resolução 8004 de 16 de março de 2018 é um instrumento normativo que regulamenta as unidades da polícia civil em âmbito territorial e atuação especializada que compõe a estrutura orgânica da polícia civil o artigo primeiro da resolução 8004 prevê a existência de três unidades policiais em âmbito territorial estas subordinadas à administração superior da polícia civil estruturadas em níveis hierárquicos na seguinte forma primeiro departamentos de polícia civil segundo delegacia regional de polícia civil e terceiro delegacia de polícia civil estou fazendo apanhar geral porque a gente sabe que não são só policiais que ouvem que estão aqui tendo a possibilidade de assistir essa audiência tem pessoas da sociedade civil que não conhecem a realidade da polícia civil eu considero importante falar inicialmente um pouco sobre a estrutura do primeiro departamento para que todos aqui consigam ter um olhar mais claro e objetivo sobre o debate de hoje o primeiro departamento é o maior dos departamentos da polícia civil e por isso apresenta peculiaridades em relação aos demais diretamente subordinados à chefia do primeiro departamento temos a coordenação do primeiro departamento exercida hoje pela doutora Flávia aqui presente temos seis delegacias regionais temos a coordenação das deplãs o Puma que é o patrulhamento unificado metropolitano que foi restabelecido agora recentemente temos a DAGEC que é a delegacia adida ao Juizado Especial Criminal e temos quatro deplãs que são as delegacias de plantão é a deplã 1 2, 3 e 4 a cada uma das seis delegacias regionais existem no âmbito do primeiro departamento que existem no âmbito do primeiro departamento subordinam-se ainda quatro delegacias de polícia ou seja são mais 24 delegacias as deplãs apesar de se situarem no mesmo nível hierárquico das delegacias de polícia ou seja em nível hierárquico inferior aos das delegacias regionais por força do artigo 56 da resolução 8.4 subordinam-se diretamente a chefia do primeiro departamento diferentemente do que ocorre com as delegacias de polícia de área que são subordinadas diretamente às delegacias regionais passemos às atribuições da coordenação das deplãs a coordenação das deplãs cabe na forma do artigo 55 da resolução 8.004 a realização da gestão com a NGP que é o núcleo de gestão prisional no sentido de viabilizar o adequado fluxo das vagas no sistema prisional para os indivíduos presos em flagrante ou pelo cumprimento de mandado de prisão além de realizar o planejamento das escalas e rotinas de trabalho das deplãs em conjunto com a coordenação do primeiro departamento dentre outras atividades correlatas designadas pela chefia do primeiro departamento vou falar resumidamente aqui das deplãs e das delegacias de polícia basicamente as deplãs tem como função receber as ocorrências com o conduzido oriundas dos órgãos de segurança pública e realizar os procedimentos legais cabíveis como a lavratura do APFD que é o auto de prisão em flagrante ou cumprimento de mandado de prisão as ocorrências que versam sobre matérias específicas que são de atribuição de unidade de atuação especializada e possuem seu próprio plantão não são levadas as deplãs exemplo ocorrências com o conduzido menor de idade ou versão sobre crimes envolvendo veículos automotores esse é o exemplo são assim as deplãs sendo assim as deplãs cabe tomar a primeira providência de polícia judiciária ainda no calor dos acontecimentos quando a condução de indivíduos supostamente em flagrante delito ou comandado de prisão a atividade das deplãs é de extrema importância porque é ali que se decide sobre a prisão ou a soltura do indivíduo conduzido contribuindo sobre a maneira para a manutenção do estado democrático de direito e garantindo o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana as delegacias de polícia não menos importantes por sua vez cabe a apuração das infrações penais e o exercício de polícia judiciária no âmbito de sua circunscrição os procedimentos realizados nos plantões das deplãs são encaminhados às delegacias de polícia para que sejam tomadas as providências necessárias ao deslinte do caso como por exemplo a oitiva de testemunhas investigados diligências investigatórias relatórios circunstanciados de investigação realização de perícias necessárias juntada de laudos e outros documentos somente com a conclusão das investigações pelas delegacias de polícia os procedimentos que se iniciaram nas deplãs são encaminhados ao poder justiciário para que os autores dos crimes possam ser responsabilizados como se vê o trabalho realizado pelas deplãs não é um fim em si mesmo mas faz parte de um sistema de uma engrenagem que precisa funcionar as delegacias de polícia não recebem apenas os procedimentos originados nas deplãs são responsáveis por receber todas as demais notícias de crime ocorridos cujo autor ou autores não foram presos e conduzidos às deplãs o que representa a grande maioria das notícias de crime que aportam na polícia civil as delegacias de polícia então precisam instalar procedimentos investigatórios para apuração de todas as infrações penais ocorridas no âmbito de sua circunscrição na expectativa de que os autores dos crimes sejam responsabilizados aqui abro um parênteses para dizer que o procedimento realizado em minutos ou em horas pelas equipes de plantão pode acarretar dias meses ou até anos de trabalho para a delegacia de polícia até a conclusão de todas as diligências são as delegacias de polícia ainda que realizam as investigações da polícia civil que culminam na prisão de vários criminosos perigosos como podemos observar em números realizados no primeiro departamento no ano 2018 e aqui eu trouxe um apanhado com um portfólio das ações da polícia civil das operações com várias prisões agora na parte final do ano nós passamos a melhorar a divulgação dessas ações e tem passado aí sistematicamente na televisão atuando como chefe do primeiro departamento diante das inúmeras demandas trazidas pelas unidades subordinadas notadamente encaminhadas pelos delegados regionais quanto a necessidade de recursos humanos nas delegacias de polícia iniciamos um trabalho de mapeamento um verdadeiro raio-x nas unidades com a finalidade de que pudéssemos promover as gestões no âmbito do primeiro departamento com viso a melhor prestação de serviço e o atendimento às necessidades dos servidores policiais este raio-x pôde nos subsidiar também com as informações necessárias a um planejamento de curto e médio prazo na medida em que identificamos aqueles servidores que estão aptos a se aposentar e aqueles que estão próximos a implementar o tempo de serviço para a aposentadoria a principal demanda trazida pelos delegados regionais versava sobre a necessidade de escrivãs de polícia nas delegacias e após várias reuniões conseguimos eleger as unidades que precisavam urgentemente de reforço no efetivo aí eu trago aqui a a quarta delegacia da polícia civil centro que está com um escrivão só inclusive o próprio ministério público nós estamos fazendo trabalho conjunto também com a corredoria está todo mundo ciente da situação precária da quarta delegacia da polícia civil e a gente aqui pretende contemplar a unidade com mais dois escrivãs é urgente isso a terceira delegacia centro também tem só um escrivão a quarta dpc leste não tem nenhum escrivão venda nova a quarta dpc está com meio escrivão porque tem um escrivão só que trabalha meio expediente a segunda delegacia de polícia civil sul tem um só escrivão na noroeste a terceira dpc também só tem um escrivão e no barreiro nós temos duas unidades também com o escrivão apenas assim a segunda foi falada a chefia da polícia civil atenta a necessidade dos novos escrivãs de polícia não só no âmbito do primeiro departamento mas em outras unidades já iniciou um concurso público para o provimento de 119 vagas ao contrário do que foi dito aqui nós promovemos gestão sim junto à chefia certo para que nós tivéssemos condição de resolver essa questão inclusive nós vamos apresentar um estudo demonstrando a necessidade real do primeiro departamento esperamos que o primeiro departamento seja contemplado de forma adequada entretanto a carência de escrivãs em determinadas delegacias no âmbito do primeiro departamento já está comprometendo o desempenho dessas unidades policiais e podem gerar prejuízo na prestação do serviço para e passo ao analisarmos o número de procedimentos realizados nos plantões diurnos percebemos que não há a real necessidade de mantermos ordinariamente dois escrivãs de polícia nesses plantões os números indicam que um plantão diurno a média de APFD por escrivão chega a um é um APFD por escrivão inclusive as delegacias de plantão durante o dia não recebem TCO porque elas são finalizadas na DAGEC esses números que eu tenho aqui são extraídos do sistema PCnet são minerados pelo business object então são os números que eu tenho através do PCnet não é estatística na minha cabeça foi tirada do sistema doutor Henrique o senhor percebeu que parece que há uma controvérsia nessa relação de flagrantes realizados nos plantões diurnos das Deplan com os dados que o senhor colocou o senhor viu que há uma há uma controvérsia aí na fala do senhor se os escrivãs estão aqui acompanhando estão é óbvio o senhor está no momento da fala do senhor só estou colocando aqui porque o senhor está fazendo a leitura de um documento certamente foi o documento que o senhor encaminhou a chefia da Polícia Civil mas parece que tem algum dado aí que não está batendo e talvez dentro do planejamento dentro do diagnóstico que foi feito talvez é melhor sentar e o senhor reunir diretamente com esses escrivãs para conseguir ter um feedback mais eu diria mais apurado do que às vezes os dados infelizmente os dados que a gente às vezes acessa em banco de dados do setor público de uma forma em geral são muito lentos demora muito a serem atualizados esses dados se toda administração pública que é uma falha enorme que tem não é o caso da Polícia Civil a Polícia Militar Assembleia Judiciária Ministério Público é tudo assim então talvez seja fique aqui já de imediato uma sugestão para que o senhor pudesse o senhor é o chefe do primeiro departamento então o senhor tem condições tranquilas de simplesmente um determinado dia um determinado horário determinar uma reunião juntamente com a assessoria do senhor os que estão mais próximos de assessorando diretamente com esses escrivães e ouvir esses escrivães talvez seja muito viável igual eu quero aqui até reforçar a fala do doutor Carlos Capistano não se trata aqui do embate mas de um debate de um debate obviamente uma parte fala uma coisa outra fala outra aqui não é nosso intuito aqui não é fazendo aqui uma pequena observação na fala do doutor Carlos Capistano não é lavar roupa suja fora de casa que é a comissão de segurança pública aqui se discute política de segurança pública porque é daqui que sairão as leis também da mesma forma que eu disse aqui que a consultora já chamei a consultora já solicitei que ela elabore as emendas que serão feitas e assinadas pelos deputados da comissão de segurança pública para serem aportadas no plano plurianual de ação governamental PPG a política de segurança pública afeta a esta comissão e se alguma coisa está errada na distribuição do efetivo na falta de equipamento de logística das condições de trabalho vai impactar na função finalística da área da segurança pública me parece que seria viável que o senhor pudesse ter esse contato direto com eles ouvir as sugestões ouvir as reclamações que talvez o senhor até encontre a solução sim e talvez eles mesmos possam propor também o fato de o senhor ser o chefe de departamento e ter uma hierarquia até chegar o senhor entre eles do delegado distrital o delegado regional para o chefe de departamento isso não não altere nada não não nos causa nenhum milíndre não nos causa nenhum tipo de problema pelo contrário a gente acaba aprendendo muito com esse tipo de contato direto que é o chão de fábrica e o chão de fábrica ensina muita gente eu falo isso porque eu fiquei 15 anos no chão de fábrica 11 anos no comando de viatura lá na rua quando o senhor falou assim no calor dos acontecimentos eu falei assim no calor primeiro é aquele primeiro embate para depois chegar lá mas eles estão da polícia civil eles estão no chão de fábrica e o chão de fábrica eu acho eu estou falando aqui com o senhor é no auge da minha experiência 15 anos de polícia e 20 de mandatos aqui na assembleia e é a quarta vez que eu presido a comissão de segurança pública da assembleia é minha especialização acadêmica mas muito antes de ser especialização acadêmica é o meu conhecimento empírico de chão de fábrica e quando eu era sargento soldado e cabo eu sentia muito essa falta de um comandante companhia de batalhão não nos ouvir porque se às vezes ele ouvisse ele conseguiria às vezes sugestões muito mais de ar só me desculpa aí eu estar interrompendo o senhor na fala do senhor mas é porque eu estou falando aqui de forma muito fraternal e de forma muito no sentido de estar contribuindo mesmo é pela experiência de vida 15 anos de polícia e 20 de mandato a gente também tem alguma coisa a contribuir nesses debates e ouvindo porque eu o deputado se ele ficar só aqui e não for lá na ponta da linha e não ouvir as pessoas primeiro que eu não volto eu não volto porque eu não passo no crivo nosso concurso é diferente nosso recall é de 4 em 4 anos então eu sugiro o senhor como forma de aperfeiçoamento doutor Carlos Capistano já que o senhor disse que não foi provocado eu já vi aqui o Bertone falar que foi provocado mas talvez não teve acesso muitas vezes os reclames aportam a comissão é por falta desse diálogo interno por falta de ouvir isso deságua aqui na comissão o poder é chamado para isso mas eu de antemão eu quero sugerir ao senhor o doutor Carlos Capistano que possa promover uma reunião interna e deixar o pessoal mais à vontade não pode ser naquela de eu sou 91 você é 81 você é 82 então fica aí eu conheço bem essa linguagem é preciso abrir esse espaço deixar ele sugerir obviamente tem que sugerir com respeito dentro da hierarquia sugestão com respeito mas eu tenho certeza que se o senhor ouvir diretamente a ponta da linha talvez o senhor consiga chegar num diagnóstico melhor e com o diagnóstico melhor o senhor também consegue encaminhar uma sugestão melhor eu estou aqui falando para o senhor eu não senti de contribuir o senhor desculpa o senhor retoma a palavra o senhor o deputado está certíssimo na verdade o estudo ainda não está pronto e de fato como os escrivães das depãs serão aí os atingidos pelas medidas certamente isso só passaria a viger depois que eu tivesse um contato com todos eles mas o senhor não ouve só o delegado chefe deles não não o senhor ouça eles diretamente por favor certo assim trabalhamos uma proposta de nova escala para os escrivães das depãs e passamos a conversar com o ASPJ coordenação das depãs delegados regionais chefes de cartórios das regionais com o sindicato dos escrivães com os delegados das delegacias de polícia e com os escrivães das delegacias eu trouxe aqui inclusive uma ata de reunião realizada com aproximadamente 40 escrivães de polícia que foram praticamente todos favoráveis à nova escala inclusive imploraram para que a gente implementasse essa medida 40 escrivães das delegacias de polícia não foram os das depãs foi por isso é mas eu não podia chamar os das depãs sem o projeto fechado sem uma coisa para apresentar com essa nova escala de plantão há possibilidade de designarmos 12 escrivães de polícia para atuarem nas delegacias de área suprindo as urgências e evitando solução de continuidade na prestação dos serviços vale dizer que as depãs funcionam no mesmo prédio em que as delegacias regionais estão instaladas a ideia é que o delegado regional em caso de necessidade excepcionalmente possa suprir o efetivo da depã sediada no mesmo prédio isso para o plantão diurno ou seja no plantão diurno com um escrivão de polícia caso haja uma grande operação ou seja necessário o empenho de outros escrivães de polícia o delegado regional prudencia no âmbito das delegacias subordinadas e resolve aquela demanda isso valeria para todas as carreiras se precisasse de delegado se precisasse de investigador enfim isso desboracratiza todo o processo e melhora inclusive o atendimento à polícia militar cujo comandante diária já possui relacionamento diário com o delegado regional e pode acioná-lo inclusive para avisar de possíveis ocorrências com grande demanda e o delegado regional pode preparar a unidade para o recebimento das ocorrências de forma muito mais ágil hoje hoje há toda uma comunicação até chegar no CPC aí o CPC conversa com o chefe de departamento ou seja é muito burocrático e não resolve o problema quero desde já dizer que a nova escala ainda não foi implementada e que o projeto ainda não está fechado ainda estamos trabalhando na formatação disso é preciso frisar bastante alguns pontos primeiro essa proposta de nova escala não implica nenhuma alteração no plantão noturno que permanecerá exatamente como funciona hoje dois não há que se falar em tratamento diferenciado em demérito aos escrivães de polícia as carreiras no âmbito da polícia civil são diferentes possuem quantitativo diferente atribuições previstas em lei orgânica diferentes e precisam sim ser tratadas na medida de suas diferenças veja que no plantão diurno ou noturno há apenas um delegado de polícia veja que os delegados que atuam no expediente das delegacias de polícia estão concorrendo nas escalas de plantão das deplantes para suprir necessidade e que isso não está ocorrendo com os escrivães os próprios peritos têm escala diferenciada médico-legista então cada carreira tem sua formatação três os escrivães plantonistas não terão aumento na carga horária atual e quatro a carga horária prevista na proposta de nova escala não ultrapassa o previsto na legislação que regulamenta a matéria inclusive a carga horária não vai alcançar o previsto na lei orgânica vai ser a menor já finalizando o artigo 57 da lei orgânica da polícia civil prevê que a distribuição de policial civil no âmbito interno de atuação da unidade policial no mesmo município que se encontra em exercício pode ser determinada pelo seu titular e não implica remoção desde que formalizada por ato fundamentado eu vou repetir a lei orgânica da polícia civil que foi aprovada nesta casa depois de muito empenho do nobre deputado inclusive prevê no artigo 57 a distribuição de policial civil no âmbito interno de atuação da unidade policial no mesmo município em que se encontra em exercício pode ser determinada pelo seu titular e não implica remoção desde que formalizada por ato fundamentado na verdade o que me parece evidente aqui é que boa parte dos escrivães de polícia lotados nas deplãs não querem ter escala modificada porque entendem que essa escala não lhes favorece em relação à atual evidente também é que boa parte dos escrivães lotados nos expedientes das delegacias de polícia querem que sejam implementados querem que sejam lotados novos escrivães no expediente porque estão no seu limite de trabalho de fato após todo o estudo que foi feito notadamente pelos números pelas estatísticas a conclusão que chego é que essa modificação da escala de plantão dos escrivães e a reposição dos quadros das delegacias de polícia é medida imperiosa estamos trabalhando para que seja implementado o mais breve possível por fim fazer gestão de recursos humanos é uma atividade ingrata porque por mais que se tente fazer com que o interesse público e o interesse do servidor caminhem juntos por vezes nos deparamos com situações em que precisamos escolher essa escolha lastreada nos números nos estudos no diálogo sempre movidos pelo princípio dos administrativos e acima de tudo com a intenção de fazer o melhor para a sociedade para a polícia civil de Minas Gerais acredito que estamos no caminho certo aí eu finalizo aqui agradecendo novamente a oportunidade e também agradecendo a todos os policiais civis do primeiro departamento que estão aqui presentes principalmente os escrivães de polícia que eu reconheço e todo mundo sabe que são de fato o coração da polícia civil são os servidores que tem a maior sobrecarga mesmo e que precisam realmente de uma atenção diferenciada mas a gente aqui como muito bem falou o doutor Carlos Capristrano tem que procurar um equilíbrio e de alguma forma manter o trabalho não só nas deplantes mas em todas as unidades da polícia civil porque é tudo uma engrenagem no frigir dos ovos o procedimento que começa na deplan ele precisa terminar e termina passando pela delegacia de polícia então o que se pretende é tentar solucionar equacionar aí essa dificuldade que nós estamos tendo momentânea e que é urgente e aqui não tem intenção nenhuma de atrapalhar ou sobrecarregar os colegas escrivães de polícia ou qualquer outra carreira nós queremos aqui sim é resolver e respeitar todos os direitos dos policiais civis dos escrivães inclusive eu com muita propriedade posso falar isso que sou sindicalista já faz tempo sou diretor do sindicato delegado secretário geral lá por dois mandatos e a gente tem brigado muito lutado muito para que os nossos direitos sejam respeitados então aqui termina a minha fala agradecendo muito aos servidores do primeiro departamento porque por mais que esteja difícil o nosso departamento tem brilhado tem apresentado excelentes resultados e isso é fruto única e exclusivamente da dedicação de cada servidor que está aqui presente e só agradecer estão fechando o ano bola para frente doutor Henrique Sola o senhor tem quanto tempo que o senhor está na polícia civil de Minas Gerais o senhor é delegado de polícia há nove anos nove anos o senhor é delegado geral de polícia delegado geral de polícia ok deixa eu perguntar uma coisa para o senhor o senhor trouxe aqui o artigo 77 da lei complementar 129 e veio reforçar aqui a questão do ato de remoção ou não dentro do município nossa preocupação nesse momento primeiro coincidentemente essa audiência pública surgiu depois da visita ao hospital da polícia civil que inclusive tem uma enorme carência e a gente constatou até então essa audiência pública não estava nem marcada quando a visita lá ao hospital da polícia civil essa que não estava marcada e a gente não sabia que a gente ia encontrar aquele relato daquela daquele tipo de adoecimento por parte do policial civil o que eu percebo claramente é que há uma falta de efetivo na polícia civil cada vez mais latente isso vem cada vez mais piorando na atual gestão piorou mais ainda piorou mais ainda é só a gente pegar o atual efetivo que a gente vai perceber e para arrancar efetivo desse governo tem sido assim tem sido a fórceps mas a fórceps mesmo esse governo se pudesse ele não contrataria nenhum efetivo a mais eu tenho certeza certeza que antes do senhor e do superintendente que aqui se encontra e o chefe da polícia civil tomaram a definição definitiva seria muito bom ouvir os escrivães e escrivãs que aqui se encontram porque acho que a contribuição que eles podem dar ela vai clarear bastante esse raio-x esse diagnóstico e eu tenho certeza que ao invés de resolver um problema que em tese o senhor entende que está resolvendo talvez o senhor crie outro maior se essa medida for tomada sem que a outra parte seja ouvida o senhor disse que ouviu os escrivães das delegacias distritais óbvio e se ouviu fez muito bem ter ouvido por sinal fez muito bem ter ouvido agora eu sugiro ao senhor que possa ouvir essas pessoas talvez elas mesmo possam trazer sugestões que pode agregar porque quem está lá na ponta da linha executando sabe por exemplo eu desconhecia que o escrivão estava lá responsável por esse material aprendido já até elaborei requerimento aqui o chefe da polícia civil precisa tomar providência imediata é muito grave muito grave ele se responsabilizar com o material aprendido no inquérito policial e se ele não tiver as condições adequadas tem armários tem cadeados tem local de depósito tem isso é mesmo quando você falar com o intendente do batalhão olha essas 500 pistolas ponto 40 aqui essas metralhadoras esses fuzis aqui 762 556 igual você pega um batalhão rotando ali que tem é uma unidade de uma capacidade de resposta muito muito forte vira para o intendente guarda esse trem de qualquer jeito ele fala não de qualquer jeito não eu vou ficar aqui eu sou o intendente da unidade se eu não tiver que grade se eu não tiver todo esse aparato aqui para que eu possa dar fazer esse trabalho acho que o doutor Carlos Capistana a vinda dele aqui foi muito importante porque ele como superintendente ele pode também auxiliar nós faremos essa visita e eu tenho certeza que após essa audiência pública eu acho que pode se buscar em um meio termo pode se buscar um ponto de equilíbrio porque a gente percebe claramente que há uma insatisfação enorme por parte dos escrivães que estão hoje nas deplanas engraçado que eu várias vezes eu fiz audiência pública aqui quando a polícia militar estava com gente lá do lado de fora lotada e eu não vi ninguém socorrer as na época as ceflãs eu vi a ocorrência esperando por lá de fora 42 horas e eu tenho esse registro comigo 42 horas de uma ocorrência chegando a parar até micro-ondes na porta lá e aí o escrivão da ceflãs estava lá e estava ralando e estava trabalhando e estava respondendo então a gente não viu nenhum departamento ninguém tomar a iniciativa de buscar uma solução então a gente tem que ter muito cuidado com isso porque pode ser com uma medida dessa doutor Capistano em vez de ajudar acaba atrapalhando e aí desandando mais ainda a polícia civil carece muito de efetivo é uma realidade precisa de delegado de investigador de perito a visita que eu fiz lá a perícia né a perícia está responsável por fazer análise de aparelho celular de computador seis peritos o estado inteiro quer dizer quase um desesperador vimos equipamentos lá parados desde 2010 sem poder ser feita a perícia então talvez o senhor queira vestir um santo e despir o outro também não vai resolver o problema tem esse ditado popular ah não vão despir esse santo e vão vestir o outro tá bom mas despiu então vamos tentar encontrar uma solução para os outros que estão também sobrecarregados mas vamos buscar um ponto de equilíbrio eu tenho certeza que é doutor Capistano agora com conhecimento quando ouvindo né e eu quero fazer um apelo aqui doutor Carlos Capistano o senhor é superintendente parece que aqui da polícia civil o senhor em nível hierárquico é a pessoa de maior autoridade da polícia civil aqui nessa audiência pública eu tomei conhecimento que tinha algumas pessoas tirando fotos dos escrivães ali eu espero que não haja nenhuma retaliação e se houver eu vou convocar a autoridade que tomar a iniciativa aqui na assembleia e de forma convocada para prestar outros esclarecimentos eu acho que nós estamos na audiência pública qualquer cidadão isso é direito de petição e é cláusula petra direito de liberdade de expressão de manifestação né e isso não pode acontecer de jeito nenhum né e eu não quero ter esse desprazer de provocar uma outra audiência pública para tomar providenciar outro assunto que não foi aquele tratado os que foram tratados aqui eu peço encarecidamente ao senhor eu vou inclusive pedir a consultora que elabore o requerimento para que se encontre a solução e que dentro desse novo planejamento proposto pela chefia do primeiro departamento pós audiência pública com a presença do superintendente e dos demais sindicatos possa ouvir os escrivães que estão lotados nas deplans para somente depois de um estudo né ouvindo todas as partes que a medida seja uma medida acertada e equilibrada eu vou propor inclusive vou oficiar para que isso fique documentado para que amanhã a gente não tenha um adoecimento maior do outro lado talvez doutor Carlos Capistano o efetivo que se encontra lá hoje nas deplans seja o efetivo adequado e o outro não então se retira daqui e passa para lá nós teremos o problema do lado de cá resolve de um lado cria um problema no outro então nossa a nossa posição aqui é nesse sentido é de tentar fazer com que a gente tenha o melhor encaminhamento possível e eu peço aí encarecidamente que né já que o senhor está durando tanto tempo na superintendência é sinal que o senhor realmente está aguentando os trancos e barrancos lá que aguentar se exercer cargo de chefia durante essa gestão desse governo não é fácil não é fácil falo para o senhor porque já terminando o vigésimo ano de mandato né nós passamos aqui pelo governo Itamar Franco dois governos do Aécio Neves um do Anastasia e nós já vivemos épocas muito melhores na polícia civil mas muito melhores muito né aqui tem uma participação interativa porque a Assembleia adotou esse tipo de participação enquanto nós estamos aqui pelo menos na parte ao vivo a Anne é necessário repor no mínimo as vacâncias tanto de escrivães quanto de investigadores existem 562 investigadores aprovados que poderiam ser designados na medida da necessidade como escrivães ad hoc que é outra excrescência né seria possível nomear tais aprovados para atuar como escrivães ad hoc então eu prefiro essa palavra ad hoc me fez lembrar de situações que eu já percorri o interior do estado e encontrei casos mais esquisitos do mundo servidor da prefeitura atuando como escrivão ad hoc a época detetive ad hoc porque eu sou do tempo ainda do detetive do agente do investigador eu acompanhei todas essas transformações aqui na lei orgânica da polícia civil e depois o cidadão morreu morreu em face da atuação da polícia civil e aí quem ampara? ah não eu queria ampar da polícia civil não tinha jeito porque não estava era ad hoc esse negócio de ad hoc dá até arrepio na gente a gente precisa cada vez mais não permitir que isso aconteça na polícia civil mas eu concordo com a Anne e a gente já fez diversos requerimentos aqui pedindo o governo para que o governo convoque os excedentes do concurso de investigadores então Anne já que você está nos acompanhando pela TV Assembleia como presidente dessa comissão informa que nós já fizemos diversos requerimentos agora nesta audiência pública aqui o ponto nevral da audiência o objeto da audiência pública é exatamente essas condições dos escrivães que estão lotadas no âmbito do primeiro departamento de polícia e eu sugiro doutor Carlos que agora o senhor também chame os demais sindicatos aqui que aqui se encontram que estão participando dessa audiência pública para serem ouvidos lá no gabinete do senhor com o chefe do departamento com os demais colegas para que isso seja quem sabe aqui saia uma sugestão mais eu diria mais palpável nesse sentido e que não vista um santo e venha despir o outro ou seja resolve um problema e cria outro problema porque depois que cria outro problema aí o senhor não vai falar assim mas espera aí porque que esses escrivães aqui das deplans dos plantões aqui estão tanto no departamento meio da polícia civil o senhor já sabe qual que é a resposta ou seja ficaram sobrecarregados também então eu acredito que é possível quebrar a cabeça buscar uma solução quem sabe promover uma tomada de informações internas daqueles que querem vir para a região de Belo Horizonte sem trazer o prejuízo sem desfalcar sem deixar sem uma pessoa lá na ponta da linha na outra delegacia quem sabe realocações no âmbito não só do primeiro departamento mas ampliar esse estudo esse raio-x quem sabe consegue acomodar e fazer com que haja uma solução melhor do que está sendo proposta a que está sendo proposta até o presente momento nós temos de um lado uma posição mas de outro totalmente contrária e eu torço muito porque com a presença do senhor o senhor consiga como chefe chamar essa decisão um pouco mais acima e tentar buscar uma solução para evitar um colapso maior nas deplans e eu falo isso porque eu sei o trabalho já disse que em outras ocasiões nós fizemos audiência pública aqui porque as filhas estavam enormes lá estavam enormes 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 e não tinha solução e aí prejudicou decisivamente a integração e a continuidade do civis de polícia extensiva com civis de polícia judiciária e ora por causa de falta de vaga lá no sistema prisional então estava impactando as duas polícias depois de muito custo quebrou muito essa cabeça conseguiu uma solução eu acredito que é possível buscar uma solução sem que os escrivães que estão lotados nas deplans saiam prejudicados agora as condições de trabalho eu sugiro o senhor levar isso para o conselho superior da polícia civil e cobrar firmemente da chefia da polícia civil uma solução para a melhoria das condições de trabalho dessas deplans nas condições de higiene de mobília de computador porque realmente é algo né é é lastimável as condições de higiene que eles apresentaram aqui em relação a essas delegacias a presidência agradece a presença dos convidados eu informo a todos que será feito um relatório da comissão de segurança pública assim que o relatório for lido na comissão ele estará disponível para todos os que aqui participaram entidades associações e também os presentes cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares antes disso eu gostaria até de informar que existe três requerimentos aqui o primeiro requerimento seja realizada a visita na D-Plan 2 no município de Belo Horizonte o segundo requerimento que seja encaminhada a corredoria geral da polícia civil pedir de providência para que apure as denúncias apresentadas na reunião ordinária dessa comissão acerca de existência de sofás cama em algumas delegacias do estado para que servidores possam supostamente descansar sendo que a lei orgânica da polícia civil prevê jornada semanal de 40 horas de trabalho com intervalos compatíveis para o devido descanso uma denúncia grave nós vamos ter que pedir a corredoria para apurar e o terceiro requerimento que seja encaminhada a chefia da polícia civil pedir providência para que promova em caráter de urgência a gestão adequada dos bens apreendidos em inquéritos policiais nas delegacias de polícia civil do estado de Minas Gerais isso aqui para mim foi uma surpresa extremamente desagradável eu achei que eles estavam muito mais bem acautelados e sem prejuízo dos demais requerimentos que serão aportados na comissão amanhã às 14h30 cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião com a finalidade de apreciar a matéria que consta na pauta determina a lavatura da ata e cerra o nosso trabalho muito obrigado a todos